Doutor, nós estamos na crise de 61. O senhor tinha nos relatado, informalmente não tinha ficado registrado, eu creio, que era importante justamente registrar aquele momento, então, ali a partir dos meses de junho, julho, ainda de 1961, e depois a crise de agosto. Como é que o senhor, Alina, em Brasília, no PTB, as relações difíceis entre o partido e o presidente da república, tal? Como é que o senhor analisa aquele momento, antes de chegar ao fatídico 25 de agosto? Quer dizer, como é que estava a conjuntura política, o cotidiano do governo e as relações com o Congresso? Eu diria que foi um crescimento de distâncias entre o presidente João Goulart e, portanto, o PTB, e o presidente Jânio Quadros. A forma como o Jânio chega, é como um, não é, um delenda, né, delenda Cartago, né, criou dificuldades, porque ele usou, não sei se eu disse isso na outra vez, usou as comissões de sindicância para justificar uma prova aprovada de que ele seria um governo moralizador, e os anteriores eram a devassidão mais ou menos verdadeira ou escondida. E, portanto, colocou publicamente os resultados das sindicâncias que chegavam a sugerir que o presidente João Goulart chegava a levar, inclusive, peças de talher para casa, o que seria realmente uma coisa de um ridículo acima de qualquer análise. Mas o curioso é como ele usava a comissão de sindicância, que, como todos sabem, juridicamente, não permite o contraditório, não é verdade? Ele é apenas uma peça inicial para que se diga que há ou não fundamento para um inquérito. É uma peça, primeiramente, perfuntória. Bom, mas usar aquilo como acusação juridicamente é um absurdo, né, e politicamente um desastre. O que obrigou o presidente a mandar aquela carta, etc., que eu já cheguei. E isso cria, portanto, uma distância brutal entre o presidente e o João Goulart, que, por coincidência, era presidente do Congresso Nacional naquela época. O vice-presidente da República era também o presidente do Congresso Nacional, por conseguir ter mais uma razão para ter havido uma relação de respeito, pelo menos. Isso cria... Bom, na sequência, o presidente passa a ter uma atitude, eu diria, de arrogância perante o parlamento, não é? Tudo ele trouxava, os famosos bilhetinhos dele, que ele mandava para os seus ministros, quase sempre ele se prevalecia disso para criticar, com maior ou menor razão, mas de uma maneira grosseira, muitas vezes, contra o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, para ele, era uma baiuca, era uma baiuca. Isso ia criando também antagonismos, é natural, uma coisa se reflete no comportamento do outro, não é? Agora, o que eu chamo a atenção é que, apesar disto, o parlamento se portou com absoluta altivez. Eu era líder do PTB na época, portanto, praticamente o líder da oposição, dado que o PSD era também partido de oposição. Mas não atuava como tal, quem atuava era o PTB, era eu, um jovem deputado federal, naquela ocasião, era um líder da oposição no parlamento. Bem, nós não tínhamos uma atitude de negação a uma proposição presidencial, pelo fato de tudo isso que eu estou narrando. Eu me recordo que duas vezes o Congresso, eu falo da Câmara, mas isso vale para o Senado também, duas vezes nós recusamos uma proposição legislativa do presidente. Uma, quando ele resolve vetar um projeto de lei, portanto, já então aprovado pela Câmara, que tornava os candangos no âmbito do direito do trabalho, não era do direito administrativo, direito do trabalho, com aquela prerrogativa dos 10 anos da estabilidade. Havia naquela época a estabilidade do trabalho na área do direito trabalhista. Portanto, não era um funcionário público eternizado, era um empregado que podia ficar com os 10 anos, com esse prêmio, mas podia ser a qualquer instante, era demissível. O Jango veta, isso tudo com a suposição a mais grossa, contra a malandragem política do parlamento. Nós derrotamos o veto do presidente, derrotamos o veto do presidente. A outra, que eu me recordo, foi uma lei, um projeto de lei relativa à lei, relativa ao... Oi, Deus meus... Remessa de lucros, sem remessa de lucros. Nós já tínhamos no parlamento uma história, desde o Rio de Janeiro, em torno dessa questão, que vinha ganhando muito calor entre os setores nacionalistas e os demais. Portanto, tínhamos vários projetos de lei, de diversas formas, abordando essa problemática. Aí, mandou um projeto que era rigorosamente água com açúcar, diante das várias proposições em marcha. Negamos, até me negamos a aprovação, etc. Fora isto, não teve uma proposição legislativa do presidente que o Congresso tenha denegado. Eu digo isso para mostrar que havia, apesar dos pesares, uma atitude no Congresso de quem diz, vamos atravessar um período de temporal. Quando, passado o tempo, e eu estou saltando etapas, senão ninguém termina isso, não é? Nunca, não é? Nunca. Quando o presidente se encaminha gradualmente, eu diria para um, não é? Uma encruzilhada na vida dele, e a do país, e renuncia, o Congresso, de certa maneira, é surpreendido pela renúncia. Surpreendido. Não havia uma razão de ser objetiva que justificasse a renúncia. E isso eu digo, inclusive, num discurso que, como líder do partido, eu fiz, num instante seguinte a nós tomarmos conhecimento da renúncia. Num instante seguinte, no calor dos fatos ainda. Lá uma historieta do deputado... Oi, meu Deus. Quem não era o nome dele, meu Deus. O deputado Pedro Aleixo, perdão. O deputado Pedro Aleixo que disse que esse meu discurso foi médio único, porque depois o que eu disse parece que ficou comprovado. Mas, enfim. Para dizer que o presidente, então, surpreendeu-nos porque não havia um fato objetivo que tornasse inviável uma convivência entre o presidente e o Congresso. Não tinha. Ele criticava que era demorado e, como não era sempre ao longo do tempo, que as instituições estavam atrasadas em relações de demandas nacionais. Provavelmente tinha até suas razões. Mas isso ou era corrigível através de proposições legislativas ou da influência política da sua liderança. Não precisava a renúncia para uma transformação profunda, a meu modo de ver. Não era a opinião dele. No instante em que ele renuncia, há um fato pitoresco, mas eu conto porque a história tem também a sua alcova, não é? Então, também tem a sua antessala. Vem à Brasília o deputado, não, já era governador, o governador Lacerda. Vem para um diálogo com o presidente que envolvia questões políticas ideológicas. Por exemplo, o Jânio já tinha homenageado o Guevara, não é? Com a ordem do Cruzeiro. Isso criou, perante o Lacerda, que era rigorosamente anti-esquerda, um rancor. E com dificuldade tinha conseguido, através da senhora do Jânio, oportunidade de um reencontro. E ele tinha vindo para um jantar. Não sei lá porquê, o Jânio achou que, antes da conversa, ele fosse conversar com o Pedroso Horta, que era o ministro da Justiça, que estava hospedado num hotel. Para uma preliminar, ou para ele tomar, quem sabe, uma dose a mais ou a menos, qualquer coisa, não estou fazendo maledicência, era real, na prática do presidente, lá vai o Lacerda para o encontro com o Pedroso Horta. Estava hospedado no Palácio da Alvorada. Quando ele retorna, a mala estava posta na guarita. Ele tinha sido despejado, não é? Na guarita, a mala. É, tinha deixado na entrada do Palácio. E eu fiz até um discurso, que eu dizia que mulher não tinha visto essa questão, podia ter dado uma bela peça, não é? Ter dado uma bela peça. Bom, mas isso para o cidadão em concreto era uma ofensa brutal. Só despejado, não é? Foi despejado. O que houve realmente naquela noite, ou noite adentro, como vocês queiram, o Pedroso Horta, pela denúncia do Lacerda, não tem outro elemento para analisar, teria convidado o Lacerda para a conspiração que levaria à ruptura da ordem constitucional. Isto, o Lacerda denunciou rigorosamente pela TV no Rio de Janeiro. O Lacerda, enfim, violentado, como tinha sido pela questão da mala... Mas qual foi a razão da mala ter sido colocada para fora do Palácio? As histórias variam. Na minha opinião, de maneira mais simples, ele quis realmente colocar o Lacerda numa certa... É ilógico. Porque na minha avaliação, no primeiro lugar, era uma forma de agredir. Para que a agressão sem uma razão de ser útil, do ponto de vista político, não é? A outra, que vulgarmente corria, de que era uma alcova reclamando algum cuidado, não é? Alguma cercadura de silêncios, não é? E que isso era bom quando o Lacerda estivesse fora. Talvez tenha sido isso. Talvez tenha sido isso. Qual foi a reação do governador quando viu a mala fora, ele... Pois ele vai e volta para o Rio de Janeiro, volta para o Rio de Janeiro... E faz a denúncia. E faz a denúncia pela TV. Faz a denúncia. No dia seguinte, não era o mesmo dia, no dia seguinte. Então, estoura uma bomba, estoura uma bomba. Bem ou mal, para nós, por exemplo, o Lacerda não era uma figura confiável. Mas era o governador do Estado dizendo, com todas as letras, que uma figura, que era o ministro da Justiça, um grande jurista, como você sabe, Pedro Zodorta, o convidara para a trama de um golpe de Estado, como nós ignorarmos. Naquela mesma noite, tinha havido uma sessão notura na Câmara. Nós tínhamos saído, estávamos, muitos de nós, tomando uma cerveja, uma coisa, num daqueles pequenos bares que avançavam um pouco além das dez da noite. Quando alguém passou por nós e disse, não ouviram a televisão? Não. Pois o Lacerda acabou de denunciar a trama do golpe? Como? Como? Não tínhamos sabido de nada. Como tínhamos tido uma sessão notura, não tínhamos ouvido a televisão aquela noite. Então, nos informamos, comprovamos que tinha havido a denúncia, e fomos à pressa para a Câmara dos Deputados, uns chamando aos outros, e numa reunião interminável, informal, a Câmara não se reuniu, informal, analisamos os vantagens e desvantagens de uma atitude contra aquilo que parecia realmente um fato grave, muito grave. A primeira consequência disso tudo foi convocar o ministro Pedro Osmorta, para que no dia seguinte viesse dar explicações concretas, já que ele era um personagem ao que parecia fundamental na trama denunciada pelo Lacerda. Bem, pela norma regimental, o Pedro Osmorta poderia dar-se ao direito, eu não me recordo se 15 a 30 dias, para ir ao Parlamento, em dia e hora da sua possibilidade. E isso era regimental, não havia nenhuma agressão ao Congresso, só uma desatenção se você quiser. O Pedro Osmorta teve a grandeza, e aí entram perguntas que eu me faço de outro ângulo, tem que saber dar tempo da gente conversar sobre essas perguntas que eu mantenho em mim, o Pedro Osmorta abre mão da sua prerrogativa de 15 ou 30 dias para ir ao Congresso, e diz, vou amanhã na hora que queiram, marquem a hora. Foi um espanto geral. A esta altura já as lideranças da oposição, perdão, do governo, Pedro Aleixo, Exemplo, e tantos outros já estavam conosco, mas todos não tinham como recusar a necessidade de uma averiguação. Como não recusar? Como recusar? Então estava marcado para o dia seguinte, às 3 da tarde, quando o Congresso reabria as sessões, a audiência do Pedro Osmorta. Ora bem, no dia seguinte, pela manhã, logo após ele passar a revista, as tropas do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, era o 25 de agosto, portanto, dia de Caxias, vem aí a bomba das bombas, ele renuncia. Para nós foi outro grande espanto, não é? Que lógica tem entre uma coisa e outra, não é? E isso perdurou, tanto quanto eu possa imaginar, inclusive entre pessoas que escreveram, na imprensa, até em livros, a indagação do que houve por trás da renúncia. Eu lhes confesso que hoje eu tenho isso tranquilo dentro de mim. Eu acho que houve uma tentativa de golpe que vinha se articulando e que, enfim, terá gourado por alguma falta de coesão final, mas que havia uma proposição definida, que consistia em que fecha o Congresso, criam-se as condições institucionais para uma nova etapa que o país precisaria. Essa era a lógica que depois ele narra. Onde ele narra isso? Num livro que, curiosamente, é pouco conhecido. A História do Povo Brasileiro. Escrita por ele e pelo Afonso Arínio de Melo Franco, que tinha sido ministro de Relações Exteriores. Mas, portanto, de um outro estilo, respeitável. Segundo, um intelectual, um grande jurista, autor, inclusive, de obras de caráter literário, como Roma, Roma e tantos outros. Bem, portanto, o que está lá escrito, para mim, me merece fé, como diríamos aí nos velhos tempos dos tabelhões. Me merece fé. Qual é a síntese? Está lá escrito, com todas as letras. Se a memória não me falha, é o capítulo quinto da história do povo brasileiro, escrito pelo próprio Jânio e pelo Afonso Arínios. Está lá em que ele conta a história da renúncia. E a história da renúncia, bem sumariamente, é isto. Havia necessidade de mudar as instituições para dar resposta às demandas que não estavam sendo possíveis num governo que tivesse uma visão mais ampla. Dois, para fazê-lo, ele considerava-se necessário fechar o Congresso, para criar-se as condições de uma etapa imediata, que seria transitória. Quem ocuparia esta função? Quem ocuparia? Alguém do próprio Exército que assumiria isto, para manter a ordem e, portanto, a tranquilidade na transição inevitável. Três, alguém que, de comum acordo entre as forças emergentes e o Exército, pudesse ser indicado. Em última instância, ele próprio. Está lá escrito, em última instância, ele próprio. Não mudou só a ordem de precedência. Em última instância. No texto, se diz com toda clareza que lá estava, no extremo do mundo, na China, o presidente João Goulart, para onde tinha ido, em missão oficial do presidente da República. Porque entre aquilo tudo, que ainda há pouco eu fiz referência, da ruptura de relações entre o presidente Feijanho e o presidente João Goulart, porque era presidente do Congresso Nacional, houve um momento de busca de reencontro cordial. Mais do que reencontro. Tarefa que foi muito cumprida pelo já aparecido de Oliveira, que era uma figura muito manhosa, politicamente, que conseguiu um reencontro. A tal ponto, do presidente João Goulart, ia um coquetel, e em pleno coquetel, o presidente o convida para chefiar uma missão que iria à China para tentar o começo de uma rearticulação diplomática, dado que as nossas relações estavam rompidas, desde o governo do Marechal Dutra. Desde o governo do Marechal Dutra. O presidente, muito, não sei, aceitou. Nós não ficamos na bancada, eu, líder do PTB, muito sem lógica para algo tão súbito, não é? Tão súbito, mas, enfim, em nome da pátria, façamos, não é? Já vai o presidente João Goulart para a viagem. Portanto, diz esse texto do livro, que o presidente, quando houvesse essa ruptura, o presidente estaria longe, na China. B, o país estaria acéfalo. Está lá escrito, a palavra foi essa, a palavra foi essa, estaria acéfalo. Portanto, era o momento azado para fazer essa transição. Então, tudo parecia, se você ler o texto, que estava armado, articulado, e de uma maneira incontrolável, pois se o exército, a marinha, estariam apoiando, o que podíamos fazer nós sem uma baladeira, um bodoque, não é? Como tínhamos no nosso tempo de menino. Tínhamos nada a fazer. Entretanto, não acontece. O que está por trás disso? É uma pergunta que continua não clara para mim. Eu fico na primeira etapa achando que houve efetivamente uma trama e que a trama, por algum momento, houve uma ruptura dos elos da articulação. Por que o jornalista Castelo Branco, que era secretário de imprensa do presidente, conta num pequeno livro, é mais um depoimento, não chega a ser um livro, mas conta que quando o presidente Jânio Quadros vem da solenidade de homenagens às Forças Armadas, não é, etc., ele convoca os seus ministros da Guerra da Marinha Aeronáutica e confessa que renunciava naquele instante e que eles recusaram-se a aceitar. Meio ilógico para mim. Ou não havia a trama antes, não é? E aí justificava que o Jânio informasse a eles. Ou havia? E essa forma dos ministros militares reagirem não me parece muito lógica. O fato do ministro da Justiça ter sido convocado para no mesmo dia prestar depoimento, naturalmente, esse depoimento foi abortado pela renúncia. Talvez foi uma intenção proposital de evitar o depoimento do ministro Pedro Sorta? Mas é boa a sua pergunta que me deixa duas tentativas de respostas. Esta que você faz, a segunda parte do que você diz, eu hoje tenho claro que sim. Acho que o Pedro Sorta alarmou-se, porque no instante em que ele se transforma num ponto central de corresponsabilidade, numa trama golpista, dado que, pela denúncia, ele teria sido o emissário e, portanto, mais do que o emissário, o coautor da proposta do golpe, e convocado para ir ao Congresso Nacional, me parece evidente que ele era passível de crime de responsabilidade, dissesse o que dissesse. Havia uma... Ou se derrubava logo o presidente, o que seria mais difícil. Era ele o culpado imediato. E isto, eu acho, que o levou a uma insegurança daí ter aproveitado para, ao invés de ter, como eu diria, criado etapas na entrega dos documentos do presidente ao Congresso, que eram dois, como todos sabemos, um manifesto à nação e a carta formal de três linhas em que renunciava, teria, segundo ouvido do senador Montoro, que era senador à época, que a versão dominante lá no Senado, naquele dia, estou pegando depoimentos daquele instante, que o Pedroso deveria ter feito, estaria programado, entregar à opinião pública o documento da renúncia, perdão, das causas da necessidade da renúncia. Mas não entregar formalmente o ofício ao senador Moura Andrade, presidente do Congresso Nacional, e, portanto, do ponto de vista jurídico, não se daria nenhum resultado. E se deflagrava o processo político, quem sabe fosse até muito útil para essa continuidade. É o que eu ouvi do Montoro, como tendo sido a opinião dominante nesta estranha ação do Pedroso Horta, que, sendo jurista como era, não tinha como ter dúvida de que, entregando o ofício relativo à afirmação de que, neste ato, eu renuncio, era um ato jurídico e perfeito, portanto, completo. Completo. Pedroso Horta não podia ignorar a resultante, não podia, não dá na minha cabeça. Logo, fez de maneira absolutamente proposital. Teria o gênio querido também precipitar a renúncia num momento só? Eu considero que não. É curioso isso. Eu considero que não. Ou então, esses diálogos militares que o Castelo Branco narra são de uma ilogicidade total. Enfim, eu resumo dizendo, havia, no meu entender, realmente uma trama, havia algo sendo articulado ao nível da compreensão ou aceitação das Forças Armadas. Por exemplo, o próprio Marechal Deni, no tal encontro, quando ele chama os ministros, militares, para dizer que estava renunciando, antes de, portanto, ter tornado público o ato, teria dito, presidente, nos dê as ordens, nós cumpriremos, prenderemos o Lacerda, fecharemos o Congresso, digam o que fazer. Isso está no Castelo Branco com todas as letras. E o Castelo não era um leviano, se eu me referindo ao jornalista, não era um leviano para dizer essas coisas com essa gravidade. Portanto, é algo meio tumultuado entre começo, meio e fim. Só não é para mim, porque há um livro, no capítulo 5º, a que já me referi, da autoria do próprio presidente e da autoria do Afonso Arino de Melo Franco, onde fica de uma lógica total o golpe de Estado. Ele só não usa o termo golpe de Estado. Está lá, com toda clareza. Essa, então, é a minha síntese. Um pouco demorada. A carta foi encaminhada ao Congresso. Como é que foi esse episódio quando chega a carta, a leitura, os incidentes e a aceitação? A devolução. Isso. A devolução foi mais uma grosseria. Como nós não aceitamos, em uma hora depois, o Castelo Branco, o jornalista, estava devolvendo a carta. Devolvendo a carta, coube a mim, a tribuna, e narrar os fatos que eu estou narrando aqui. Sim. E, portanto, foram dias de batalha verbal pelos dois lados, por conta de um comportamento incompreensível do presidente Jair Guadalupe. Sim, mas o documento que ele renuncia à presidência da Recurda. Ah, perdão. Ah, tá. Quando você falou carta, eu voltei para trás. Desculpe. Não, perfeito. Não, em relação ao documento. O documento, quando encaminhado, então, ao Congresso, ele foi lido pela mesa. Como é que foi essa sessão e os incidentes que ocorrem, a aceitação e a Haner Masili, presidente interino, na medida em que o sucessor constitucional estava fora do país na Ásia? Não, não. Veja que há coisas que acontecem na juventude da gente, a gente não sabe por quê. Tá, eu lá. Que idade eu tinha, meu Deus. 29, 30 anos. Por aí. Não é? Essas coisas da vida. Entregue a carta pelos documentos, digamos, para tomar os dos ofícios e o Manifesto da Nação, onde ele explicava o porquê da renúncia, a explicação que ele dava. Aos jornalistas, aquilo se transforma num rastilho. Os jornalistas saem correndo para, em direção ao plenário da Câmara, estão vindo do Senado, passam, passam pelo meu gabinete, que era no caminho, eu me espanto com aquele tropéu, e saio no tropéu também, quando eu chego no plenário da Câmara, a carta, os dois documentos, já haviam sido entregues a um deputado do Espírito Santo. Tem a impressão que é Eurípides Cardoso, se a memória não me falha, Eurípides Cardoso. Era um homem até sem maior expressão política. Mas com aquele documento, quem não virava importante? Subiu à tribuna e imediatamente leu-as. E ao ler, o plenário espantado, espantado. De imediato, o deputado, ai Deus meu, o deputado da Bahia, que era líder do governo. Nestor Duarte, qual que era? Da UDN? O Nestor Duarte? Quem que era? O Nestor Duarte? O Nestor Duarte. Boa memória. Veja que historiador tem memória. Eu sou um depoente, nada mais. Mas o Nestor Duarte naquele instante imediatamente vai à tribuna e transforma aquilo numa convocação de serenidade. Aguardemos que os fatos se aclarem. Não é? Não levemos o país a uma encruzilhada que possa nos levar a, sabe Deus, que rumo, etc. O sentido era este. Como nós já vínhamos muito falando em golpe, não golpe, tudo alarmava. E aquilo podia ser realmente um estampinho. Esse foi o centro do discurso do Nestor Duarte. E este jovem, a essa altura com 81 anos, quiserem eu ter aqueles meus 29, 30, 31, sei lá, de imediato eu vou à tribuna. De imediato. E faço um discurso que está publicado neste livro que acabo de dar a vocês da tribuna ao exílio. O primeiro discurso que está aí é isto. Eu vou e faço uma análise da carta, perdão, do Manifesto da Nação em que ele curiosamente elogia as forças armadas, a lealdade das forças armadas, elogia a ordem social, os trabalhadores em ordem, elogia a situação econômica em equilíbrio, o empresariado. Ele elogia toda a institucionalidade como sendo normal. E de repente considera indispensável a renúncia em nome das reformas institucionais. Então, naquela hora há algo aqui rigorosamente contraditório. Como é que o país está em ordem, segundo o próprio presidente nos diz, e ele se sente no dever de renunciar. Algo está por trás que ele não revela. É uma tentativa de tumultuar o país para chegarmos a uma ruptura institucional. Essa é a minha tese que está aí como vocês poderão ler. Enquanto eu terminava de dizer esta frase, eu disse o que era da norma constitucional. O presidente renunciou. O vice-presidente está na China. Quem assume o governo do imediato é o presidente da Câmara na ordem vocacional que a Constituição prevê. Portanto, o presidente renunciou. A renúncia está aceita. Bom, a minha expressão foi política. Quer dizer, não há o que fazer. Ele fez, está aceita. Aí entra em cena o deputado Gustavo Capanema, que era líder do PSD, batido do Juscelino Kubitschek. E era, ele é mais um grande jurista, um grande jurista. E tinha cumprido um papel na história admirável, porque ele foi ministro da educação, creio que no governo do Getúlio, o último governo do Getúlio, de 1950, quando se faz aquele belo prédio no Rio de Janeiro, um dos primeiros... Palácio... Capanema. Capanema, que é um dos primeiros grandes obras festejadas do Niemeyer. Creio que do Niemeyer e do Portinari, porque tem lá um belo painel também do Portinari. É uma obra bonita no Rio. Muito bem. Essa é uma figura que é uma figura muito respeitável na Câmara, me lembro bem. Gustavo Capanema. Pede uma parte e me diz, louva lá, essa serenidade minha, essas coisas protocolares. e diz, Vossa Excelência, entretanto, me permita. Renúncia é ato unilateral de vontade. Não é? Não cabe, portanto, discutirmos a renúncia de qualquer ângulo. A renúncia é juridicamente consumada. Cabe a nós apenas registrar o fato histórico. Eu, aliás, disse, estou inteiramente de acordo, mas eu não disse em termos jurídicos que devemos discutir ou não a renúncia. eu apenas registrei o fato político como sendo inevitavelmente aceito. Esse debate, curiosamente, porque a nota é que é uma sequência imediata a notícia do fato, cria uma aliança decisória entre o PTB e o PSD ali, de público, em não levar a nenhuma instância de interrogações das comissões técnicas, comissão da justiça, por exemplo, que seria a primeira a ser ouvida, a respeito do tema consumatum est. Renunciou, assume a presidência o presidente da Câmara dos Deputados, Aniele Masili. É curioso, mas eu insisto nesse detalhe que depois me espantava e me espanta agora, porque foi uma coisa assim, de uma imediatidade que não deu tempo para reuniões e dizia agora o que faremos. Então, foi aquela sequência. Na mesma tarde, já estava o Masili assumindo a presidência da República em caráter interino e declarando com todas as letras que ali estava para transferir o cargo ao vice-presidente da República. E a posição do presidente do Congresso, Auro Morandrade? O Maru Morandrade, aqueceu. Há muitas coisas que são humanamente decisórias. Havia uma distância entre Morandrade e o Jânio Quadros, cujos entretelones, como diríamos, eu não sei quais, mas havia. A tal ponto de se dizer que o Morandrade, ao ter precipitado a decisão do Jânio a um fato político irreversível, entregando os documentos à imprensa, teria sido uma vingança. Não tenho elementos para provar, nem para aduzir. Mas me parece que algo também jogou neste sentido na decisão do Morandrade. Porque também era um homem de formação, formação jurídica, um homem público de renome, não tinha como perceber as dimensões daquele ato dele de divulgar como fato consumado. Não creio que isso não tenha havido o ânimo de mandar o presidente passear. Acho, acho. Mas isso os historiadores um dia saberão melhor. A única coisa que poderia acrescentar, e vai na linha dessas minhas ponderações sobre o Morandrade, é que eu ouvi também do governador Montoro, que era senador naquele instante, o seguinte fato, o líder do governo, portanto, o líder do gênio, Lino de Matos, que em algum momento conversando aqui, eu tentei lembrar-me, não me lembrei, o senador Lino de Matos, que era de São Paulo, ele era de São Paulo, e era líder do gênio no Senado. Ao tomar conhecimento, que estava lá o Pedro Osor, na sala do Morandrade, tudo aquilo era vespa no caminho, não é? O que está acontecendo foi rapidamente ao gabinete do Morandrade. Quando teria acontecido o chamado ato de entrega, não é? E eu não sei até onde ele sentiu o cheiro no ar, ou o fato é que ele pula nas mãos segundo me diz o Morandrade, nas mãos do Morandrade, para apoderar-se dos documentos. E o Morandrade recusa, fica e transfere imediatamente ao jornalista. Também pode explicar a pressa com quem entregou. Enfim, nuances. O fato é que são pequenas coisas pessoais que estão por trás. Há um fato que é o ânimo da renúncia, que me parece confessada, a trama militar que em algum momento deve ter partido algum elo a ponto de que na hora H não estava ainda consumado o ato e deve, suponho, o Congresso que naquele instante atua de uma maneira quase a galope, não é? Quando também valeria a pena a tese de termos parado para refletir, dadas as consequências que quem sabe viriam e nós não sabíamos quais, eu próprio na minha juventude que tomo aquele denúncio um golpe quando não era mais do que uma intuição depois para mim comprovada. Mas naquele instante não. E eu era líder de oposição, tinha peso, uma série de coisas que eu acho que talvez pudessem ter sido de outra índole se nada desses detalhes tivesse acontecido. Perfeito. Agora... Você concorda um pouco com essa minha cautela? Você concorda? Naquela situação, agora o senhor Ranieri Masili assume a presidência, o presidente estava recebendo o senhor estava em Singapura, cria-se uma espécie de vazio porque os militares não querem dar posse ao sucessor constitucional. Aí começa o papel... Declaram logo em seguida em nota oficial de que não aceitam a posse do presidente João Goulart. Não aceita a posse. E nisso, o papel do Rio Grande do Sul, do governador Leonel Brizola, é fundamental. O país está à beira de uma guerra civil. Como é que o senhor está lá em Brasília, líder do PTB, sobre esses fogos numa situação extremamente tensa, os militares ameaçando bombardear o Palácio do Peratini, o início de uma possibilidade de uma guerra civil. Como é que o senhor se posicionou naquele momento? Não havia uma expressão que era cadeia da legalidade? Cadeia da legalidade, que ia ser criada lá no Rio Grande do Sul. no Rio Grande do Sul. E, na verdade, aí entra realmente a chamada personalidade, que não me recordo quem é um dos autores marxistas que analisa. O papel da personalidade é na história. É o plecano, é o plecano. É o plecano. É o plecano. É o plecano. Me ocorreu agora, lembrando coisas lá de longe de uma leitura antiga. É o plecano que analisa o papel da personalidade. Aí está bem, bem típico o papel da personalidade. Entra uma figura chamada Leona Aubrizola em cena, não é? Entra e contrapõe-se à declaração dos militares dizendo nós exigimos que se respeite a Constituição e, portanto, a posse ao presidente João Goulart no sistema presidencialista que não se decogitava ainda na alternativa parlamentarista. Feito isso, passa a convocar. Aí bem entra em cena também a história gaúcha com as suas histórias da Guerra dos Farrapos e tantas outras insurreições no tempo do Borges também. Tudo. Ali entra o Rio Grande com a sua história e ele sacode o Rio Grande com a convocação de defesa do direito de um gaúcho anota-se também assumir a presidência da República. Cresce isto e cresce no parlamento a enorme resistência a nossa aí me perdoe a vaidade a minha no combate a qualquer trama que impedisse a posse do presidente Goulart. O parlamento nesses dias fervia fervia admiravelmente até no sentido do contraditório. Quando há uma manifestação do Marechal Lott que já tinha tido um papel importante nas lutas do 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 . Quando a direita quis impedir que o próprio Juscelino fosse candidato à presidência da República e o Lott tinha tido aquele papel extraordinário de assumir o ministério etc. Extraordinário no meu modo de ver altamente discutível para os outros setores sobretudo naquela época e dar uma nota pública como ministro, perdão, como general, o Marechal, já era Marechal, recusando-se terminantemente a aceitar a posição dos ministros e reclamando que se respeitasse a Constituição. É praticamente uma convocação do lote às forças militares que, sob o seu comando, se insurgissem contra a posição dos ministros militares. Não foi muito alegre, porque foi preso em seguida também. Imediatamente decreta-se a prisão. E aí vai compondo um quadro anti-legalidade, porque você veja, nada menos do que o Marechal preso, por dizer que não quer irregularidade. Estudantes presos, a Unifechada, sindicalistas presos, a imprensa amordaçada, todo um quadro de irregularidade do ponto de vista democrático. A ordem democrática estava rompida, de fato, pelos mais diferentes setores, não é verdade? E um brisola lá, com a voz a cada dia, a cada vez mais rompente, e com a cadeia da legalidade incendiando o país. Foi uma coisa, inclusive, muito bonita. Qual a posição do governador Carvalho Pinto frente à cadeia da legalidade? Da cadeia da legalidade, eu não sei. Eu guardo só a notícia, já quando o Jânio passa por aqui, não é verdade? E é recebido por ele no próprio aeroporto. No próprio aeroporto. E o Carvalho Pinto não deu a ele, realmente, um respaldo que, eventualmente, o Jânio, talvez, naquele instante, esperasse. Não deu. Não deu. Isso é real. Não sei de nenhum fato que... Diz até que houve um entrechoque físico entre os dois. Também não tenho provas. Essas coisas, as fantasias multiplicam-se. Eu não tenho. O fato é que o Carvalho Pinto, ao Jânio passar por aqui, não disse São Paulo, levanta-se pela legalidade do presidente João Eduardo. Que legalidade será ele que tinha renunciado? Também era tudo complexo, não era assim tão simples. Era flor de laranja. Voltemos lá ao Rio Grande. O Rio Grande impede guerra. Quando isto vai se acerbando e o irmão do Geisel, Orlando, transmite para as forças militares no Rio Grande do Sul, o dever de bombardearem o palácio através da... Como é que se chama quando tem onde eu tenho os aviões? A base. Da base. Da base, eu creio que de canoas. Canoas, é. Base de canoas. A ordem para a base de canoas é bombardear o palácio. Isso exerce mais ainda. E aí entram cenas que não têm sido devidamente registradas pela nossa história. E eu diria diante de 12 historiadores que quase façam um apelo para que reservem páginas do que escrevam sobre isso que eu vou tentar dizer. Aí os sargentos em canoas rebelam-se, furam os pneus dos aviões, prendem os tementes ou sei lá o quê, e a base de canoas fica imobilizada e não pode se dar o bombardeio. Pode usar o bombardeio. É uma coisa bonita, mas é real. Aliás, houve vários episódios assim, mais adiante a gente vai poder ver, o papel que os sargentos tiveram naquele momento, das três armas. Das três armas. Nesse ítere, já então entra em cena o general Machado. Machado Lopes? É o general Ladário, né? Hein? Não, lá é o... Ladário Machado. O general Ladário Machado. O Machado Ladário. É, isso, isso. Mas enfim, o general comandante terceiro exemplo. Isso. Entra em cena, já tinha recebido o ódio para marchar sobre Porto Alegre também. Mas ele liga para o Brizola e manifesta o desejo de um encontro. Grande espanto por tudo que eu tenho de lembranças do que me contaram, porque eu não estava lá. Eu continuava em Brasília, não é, como líder do partido. O primeiro alarme era esse. A primeira interrogação era esta. Vem para uma negociação? Vem para apoiar ou vem para aprender? Qualquer das três hipóteses era perfeitamente admissível. E decidem, inclusive, preparar-se para prender ou matar o general Machado, se ele ousasse dizer, esteja preso. Isso tudo, eu não tenho prova. Mas são boatos que eu já ouvi de jornalistas que estavam presentes na época, etc, etc. O fato é que o general Machado, Ladário... Ladário é o de 64. Ladário é o de 64, já na renúncia do Jean-Claude. O general Machado que assumiu o terceiro exército. Não, não, é o Machado. O general Machado se apresenta e traz a adesão do terceiro exército à resistência democrática. A resistência nos termos da Constituição. Essa foi a função dele. E ele tem um pequeno livro, não sei se vocês conhecem, onde ele conta a ênfase desse detalhe em relação ao problema, depois, parlamentarista, etc. É, porque depois que vem o parlamentarismo... Isso. Ele queria dizer, a posse nos exatos termos da Constituição. Portanto, presidencialista. Quer dizer, que assumiu a plenitude do poder. É interessante isso, né? Vem, aí vem os dois, diante de um, como é que a gente chama aquilo que tem, em frente dos palácios antigos, para a rua. A sacada, o balcão... O balcão. Bem à frente do balcão, juntos. Quando estávamos juntos, o Brizola não estava preso. Nem o Machado estava morto. Portanto, foi aquela alvação da multidão. Uma coisa linda, como vocês podem imaginar, né? Coisa linda, né? Bom, o Machado ali, mas as forças militares... As forças militares, porque veio ao mal, a polícia militar do Rio Grande, era, naquela época, a maior polícia militar do Brasil, mais do que de São Paulo. Tinha até um nome... Brigada Militar. A Brigada Militar. Que memória, hein? A Brigada Militar. Não era a polícia militar. A Brigada Militar. Bom, desdobramento dessa história. O presidente João Goulart dispõe-se a regressar lá de Singapura, vinha vindo já, já estava em Paris, etc. Quando eu recebo um telefonema do presidente João Goulart. Ele, em Paris, me acordou de madrugada, sei lá que horas, quatro da manhã, para me dizer, ao menos estou a caminho de Porto Alegre para retornar realmente ao poder, assumir o poder. E eu estou com um clima de paz, de concordância, quero fazer um governo de coalizão nacional e este é um estado de espírito que eu transmito a você. Ouvi dizer, disse ele, que começam também a admitir a hipótese de uma solução através da adoção do parlamentarismo. Eu não opino a respeito, mas daqui de longe não tenho como tomar uma função contrária. Você aí, Almino, e a nossa bancada estarão em melhores condições de analisar a variedade. O importante é que se preserve as liberdades, não sei o quê, a ordem democrática. Foi um discurso, assim, muito suave. Isso naquela madrugada. Muito bom. De manhã, um pouco, de manhã, numa hora X, todas as lideranças dos vários partidos, fomos convocados para um encontro com o presidente interino, Ranieri Basile. Para termos um encontro com os ministros militares. Nada agradável, não é? Pelo menos para mim. Não era uma hora de... O Dino Denis? O Monexal Denis? O almirante... O da aeronáutica era o Moss, né? Grum Moss. É da aeronáutica, Grum Moss. E da aeronáutica era o Silvio Reck. Silvio Reck. Silvio Reck. Sim, Silvio Reck. Vamos lá. Eu cheguei, por qualquer razão, dois minutos atrasados. Já estavam todos, portanto, os ministros militares já estavam ali, solenes. Eu entro, tomo assento e ouço dizer que o Marechal Denis vira para o ministro da Justiça, que era o deputado Rodrigues, não sei das quantas, do Ceará, e diz, quem é este moço? O moço era eu. Martins Rodrigues, acho que era o PSD do Ceará. Você é um demônio, viu? Qual o nome? Martins Rodrigues. Martins Rodrigues, ministro da Justiça do Masili. É, porque o Masili nomeia um gabinete. Era o ministro da Justiça do Masili. Era uma figura simpática, estava ali. Bom, ele ligou para quem é este moço, o deputado do Minas Forças, muito bem. Começam as exposições, o Masili faz exposições, o ministro da Justiça, Martins Rodrigues, faz a exposição do veto, já então, absolutamente formalizado dos ministros militares, quanto não permitir sequer a entrada no Brasil. E a entrada no Brasil será preso. Bom, no meio desse diálogo, cada um falando, etc., eu tive uma intervenção que criou, durante muito tempo, uma celeuma política no Parlamento, que é o seguinte. Eu relatei o encontro, o telefone que o presidente tinha me dado, pela madrugada, naquela madrugada, e às tantas usei essa alternativa parlamentarista, que ele não me deu autorização para dizer que aprovava. Eu também acho que naquele instante a análise tinha que ser a mais ampla. Mas, enfim, o fato é que eu fui obrigado a dizer, a respeito da hipótese que circula, começa a circular, o presidente não toma uma decisão, mas está aberto a analisar. Eu não disse mais que isso, isso não é aprovação de nada. O que me julgaram, como tendo aprovado isso, você não pode ter ideia. Com base nisto, foi aquele alvoroço, porque era um fato novíssimo, que eu sem querer deflagrei. O Mazira, então, nos dá uma hora, uma, para voltarmos ao Parlamento, reunirmos nas nossas bancadas e decidirmos se aprovaríamos começar a alternativa. É uma loucura, não é? Uma hora. Uma hora. Bom, também naquele momento tudo já chegava atrasado. A reunião foi no Palácio do Planalto. E? A reunião, essa reunião foi no Palácio do Planalto. O presidente, os ministros militares e os líderes partidários. Exatamente. Foi no Palácio. Exatamente. Você está indo atravessar a praça e o Congresso. Atravessar para ir, já perdíamos tempo nessa travessia. Bom, eu imediatamente, eu não disse que o presidente apoiou, né? Porque veio o coronel Menezes Portes, que era líder da UDN, mas era um coronel, líder da UDN. Realmente, sim. Que excelente notícia você, Menezes Portes. Peraí, o Menezes Portes. Eu não disse que o presidente apoiou coisa nenhuma. Ah, eu entendi como está. Que é bom, entende como quer. Isso deu muitos discursos, que vocês encontrarão nesse livrinho. Entre mim e o Menezes Portes, os debates violentos, depois. Depois. Já parte de história. Bom. Aí começa, aí eu já volto, dizendo, a bancada absolutamente se reserva a manter-se na tese fundamental. Posse do presidente, não presidencialismo, né? A bancada era fechada com o presidencialismo. Não. Não. Porque, gradualmente, ainda não tinha sido formalizada a proposta. A proposta, ok. O que havia de proposta, curiosamente, não era uma proposta. Sim. Foi essa informação dessa conversa que eu tive com o presidente. Doutor Amino, a proposta parlamentarista, de início, partiu de quê? É isso que eu vou tentar. Vejamos. Isso que eu tinha dito agora, e que sem querer eu deflagrei, passa a ter realmente, no parlamentar, transformou-se numa hipótese. Aí ligam para o presidente, o próprio Afonso Arinos, liga para o presidente, o Santiago Dantas se nota, já começou uma figura importante dentro do PTB, admitindo a hipótese, ao vir o presidente, né? Então, esse é um quadro que solta-se, começa a cavalgar por conta própria. E aí, quem individualmente faz a proposta, eu não guardo. O fato é que terá sido já a liderança da própria UDN, do próprio PSD, que propõe ter uma comissão para analisar que medidas juridicamente se adotariam, não é? Implicaria, desde logo, uma emenda constitucional, não é verdade? Uma emenda no regiamento interno pelas tramitações, todas essas coisas inevitáveis nessas horas. E aí cabia a minha lida do PTB indicar um representante. Me atribui em vários textos que eu participei. Eu não participei porque eu comecei a assumir já a oposição, a tese do parlamentarismo, né? E já me explico por que eu fiz isso. Mas eu não pude deixar de indicar um representante do PTB para esse diálogo. Que eu, se não me engano, indiquei. O Oswaldo Lima Filho, deputado de Pernambuco, e o deputado Eloy Dutra, do Rio de Janeiro. Acho que foram meus dois representantes, meus, do PTB, nessa reunião. E a reunião vai não crescendo. Creio que foi o deputado Oliveira Brito, da Bahia, que praticamente fez o texto. Que se terminou integralmente como ele propôs, não sei dizer. Mas foi ele quem ficou como uma espécie de relator na comissão. E já começa a apresentar o fato consumado. Como é que mudaremos? Como é que faremos? O problema político estava aqui, redemoinho. Mas ali, naquela comissão, já estava parindo a criança. Já estava parindo. Bom, e eu começo a assumir a posição de oposição à adoção parlamentarista. Curiosamente, eu era parlamentarista. Eu me considerava o chamado parlamentarista histórico. Desde o meu tempo de estudante de direito. E continuo até hoje. Por que eu me opus? Primeiro que, politicamente, me parecia realmente não aceitável. Foi um presidente eleito duas vezes presidente da República. Duas vezes. Ele foi vice-presidente do governo Juscelino. E era vice-presidente no governo do Jânio. Com a vantagem de que, no segundo, ele se elegeu com votação própria. Não foi uma votação casada com o Jânio. Foi votação própria. Portanto, tinha uma autoridade, vamos dizer, delegada pelo povo, muito grande. Como é que se diz, não toma posse? Por que não toma posse? O que há? Era um homem que tinha sido presidente do Congresso Nacional. Como é que não pode tomar? Porque três militares dizem que não pode. Bom, esse é um ponto. E o outro é a ilegalidade. Na qual, rapidamente, eu me firmei. A Constituição da República, em 88, não sei se é da, perdão, de... 46. De 46. Não sei se é de hoje, repete. Dizia lá que, num clima de revolução, ou de convulsão intestina, é a expressão que a Constituição usava. Convulsão intestina, ou seja, de ilegalidade, de fato, não se podia alterar a Constituição. Porque a Constituição, para ser mudada, tinha que ter uma aceitação consensual suficiente, o que tinha a sua lógica, na verdade. Bom, ora, naquele momento, estava o lote preso. Estavam os jornalistas presos. Estavam não sei o que presos. A imprensa estrangulada. Onde estava a legalidade naquele instante, né? O Rio Grande do Sul estava em pé de guerra. E o Rio Grande do Sul em pé de guerra. Em Goiás, igual. O Mauro Borges também tinha se levantado em guerra, não é? E mais um pouco se pipocaria pelo país todo. Nós estávamos num clima de legalidade, portanto, com as condições institucionais para fazer uma mudança constitucional dessa profundidade. Digo, não, isso agora é golpe. E eu passei a chamar de golpe branco. Golpe branco na medida de que eu ainda não tinha sido preso. O parlamento já estava funcionando. Mas foi um golpe branco. E pegou durante muito tempo essa expressão. Golpe branco. Mas aí vem o senhor João Goulart e chega em Montevideo. Deve lá. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor nesse momento. O governador Leão Brizola, certamente, era absolutamente contrário ao parlamentarismo, defensor do presidencialismo e com toda a sua mobilização. Ele chegou a entrar em contato com a liderança do PTB? Porque as negociações... Não, não, porque não esqueça que imediatamente fomos absolutamente cortados de comunicação. Não sei como é que o Jango conseguiu falar comigo. Sim, isso que é importante. Porque o telefone ficou cortado. Tudo ficou cortado. Tudo. Ficamos ilhados. Eu já conto depois até uma carta minha ao Jango, porque eu não tinha como comunicar-me com ele por telefone quando ele chega a... A Motivideo, né? A Motivideo. Não consegui. Eu queria também esclarecer um fato. Quer dizer, essa rejeição das Forças Armadas ao presidente Goulart era pelo fato de ele ser considerado herdeiro do getulismo ou tinha mais algum fator? Eu acho que havia o getulismo lá atrás, o getulismo lá atrás, e uma projeção de algo em que ele era, se não personalmente, um agente de uma evolução comunista, de um possível governo comunista, o que era um absurdo total. É, claro. O que me espantava nessas coisas todas era... o absurdo era tão grande. O getulismo já estava lá atrás, como realidade. A história é a história, mas como realidade, não é? Claro, havia o problema do monopólio estatal do petróleo, que continuava sendo um divisor de águas. Mas não para todos os militares, eu acho. Isso era muito mais para algumas cabeças, como o Juarez D'Ávora, que era um intelectual, que tinha escrito em favor da tese do monopólio... Perdão, da liberdade de exploração com capital estrangeiro, contrário ao monopólio. Havia no Exército, realmente, desde lá, quando o Getúlio chega e propõe o monopólio. Havia, sem dúvida. Mas essa outra de hipótese comunista me faz uma aberração total. O Jango, um grande proprietário de terras, não é verdade? Ele cumpriu os papéis admiráveis que eu posso mais adiante avançar, não é? Por exemplo, a luta da reforma agrária. Não houve presidente que defendesse a reforma agrária com mais veemência do que ele, sendo um grande proprietário de terras. Aí eu valorizo o outro lado humano e político, de um homem que teria contradições nisso. Mas comunismo é uma cretinice monumental. Mas pegou! E esse era um dos temas... É incrível, não é? Pegou! Bom, mas enfim... Ele chega a Montevideo. Uma longa viagem, passa por Paris, que quando liga para o senhor, passa por Barcelona, e vem indo pelos Estados Unidos. Aquela viagem interminável, para finalmente chegar a Montevideo. Nisso, Tancredo Neves, que não tinha mandato parlamentar, ele tinha sido derrotado na eleição para o governo de Minas Gerais pelo Magalhães Pinto. Exatamente. Como é que aparece a figura do Tancredo? Como é que o PSD saca o Tancredo? Tira, claro que ele tinha sido ministro da Justiça, em 1953... Mas antes já saltou o rolo, não é? É, como é que o Tancredo aparece no meio dessa discussão, que está sendo travada no Congresso Nacional, aparece a ideia do parlamentarismo, provavelmente um projeto do Raul Pila, que sempre tem um projeto sobre o parlamentarismo. Não, o Raul Pila já tinha uma história de projetos, não é verdade? O projeto dele não foi exatamente o CERN, mas enfim, a figura dele, que também aceita, muito revoltado, porque não era a história de um parlamentarismo, por definição democrática, resultante de uma vontade popular, não é. O presidente João Goulart estava retornando ao Brasil, tanto que o Brizola teria pedido até para ele descer, o avião descer... Direto em Buenos Aires, em Porto Alegre, e a Prudenciã... Provavelmente ele seria preso. É natural, correto, né? Eu faria o mesmo. O Tancredo não, desce. Como é que eles acabam retirando... Claro que o Tancredo tinha essa ligação histórica, tal, num momento gravíssimo, acho que um dos maiores mais graves foi o 24 de agosto, era o ministro da Justiça, mas aparece a figura do Tancredo. Aparece como uma coisa que tem lógica anterior. Sim. O Tancredo tinha sido um homem da absoluta confiança do Getúlio. Sim. Foi naquela famosa reunião em que o Getúlio termina dando um tiro na cabeça, uma das figuras mais veementes na defesa da manutenção do mandato do presidente Getúlio Vargas. E para os trabalhistas, para os trabalhistas, o Tancredo era aquela figura um pouco simbólica de algo que é o início do trabalho com o Getúlio. E que se prolongou muito com o Jango. Ele tinha uma relação, não sei se a palavra é afetuosa, mas muito próxima do Jango. Tanto que, por exemplo, para o Getúlio, e lá atrás, ele tinha uma relação de amizade muito próxima com a Ivete Vargas. Eu só estou pegando os fatos menores. Havia essa imagem. Olha, quem melhor, sendo do PSD, apesar de estar sem mandato, e tendo essa imagem de vínculos com o trabalhismo, ia conversar com o Jango? Dificilmente escolheria outro nome. Essa, para mim, é tranquilo que foi a razão de ser. Qualquer outra liderança do parlamento naquele momento ia com um é, não é, o Tancredo para aquela missão parecia irrefutavelmente o nome. Aí entro eu com a minha crítica. Sim. Bom, quando eu tomo conhecimento que ele, o indicado, e eu não tinha objeções, eu disse mais. O Tancredo não é um representante universal nesta hora. Ele não é um representante universal. Nós somos contra o parlamentarismo, por exemplo. O Tancredo fala em meu nome, lá não fala. Logo, eu reclamo o direito de ter um emissário do PTB, da minha confiança, para ao lado do Tancredo conversar também com o Jango. Tinha uma lógica irrefutável. Foi aceito. Não podiam deixar de aceitar. Bom, eu indiquei o deputado Wilson Fadugo, que por coincidência era militar, cidadão náutica. Essas coisas todas tinham seus símbolos, não é? Bom, lá vai. E com uma carta minha ao Jango, etc., que eu me opunha veementemente à ideia do parlamentarismo e, portanto, da aceitação. Uma carta que, naquele livrinho que você me deu a honra de analisar há um século atrás, eu transcrevo a carta em que eu me oponho a ele aceitar e dizia Atravesse a fronteira, venha, assuma. Uma coisa assim de um moço que hoje eu me indago, mas enfim. Na época eu fiz meu brilhareco. Um brilhareco só. Mas vejam, lá vai o deputado Wilson Fadugo, às seis da manhã, para o aeroporto, para sair com o Tancredo. Quando chegou o avião já tinha partido. O Tancredo foi sozinho. Foi sozinho. Foi sozinho. É uma das coisas que eu já disse algumas poucas vezes em TV, em que das várias... Não, não sabia não. Bom, é um negócio terrível, né? Eu tenho uma grande admiração por o Tancredo. Neste episódio, eu acho que ele não se portou corretamente. Porque ele não representava a coletividade. Ele sabia que o deputado Fadugo iria junto com ele? Claro. Como é que eu peço para alguém ir e o próprio titular da viagem não sabe? Claro, sabia. Foi terrível. Tanto que a minha carta não foi entrega a Jango. Essa carta foi depois me dada em cópia. Porque o Wilson Cadou considerou que era um documento histórico para ele. Você é meu. Até hoje ele tem a carta. E a minha carta, o que eu tenho é cópia. Mas bom. E o Vadu não vai. Tancredo cumprirá o papel, sabe Deus de que forma, e convence o Jango a aceitar. Eu já tenho pensado sobre isso mil vezes, né? Fui violentamente contra aquilo naquelas circunstâncias. Mas hoje penso com serenidade. Não tivesse aceito. Ele teria que marchar com o Machado sobre Brasília. Como seria essa marcha no meio do caminho? Me inquieta muito as coisas como poderiam ter sido diferentes. Sim. Quando eu vejo a Coreia dividida, quando eu vejo o Velho Oriente lá dividido. Por que esse Brasilão não poderia ser dividido, não é? Lá fica o Nordeste para um lado, lá fica o Sul para o outro, não é? Isso teria tanto sabor para algumas potências, não teria? Esse Brasilão dividido, não é? Já vi as questões de Cuba. Cuba não poderia ser um pretexto para que se dividisse? Não é. Essas coisas hoje, naquela época, não, eu não achei nada disso. Apenas achei que o presidente devia ter atravessado a fronteira e assumido o governo na plenitude. O que seria esse governo na plenitude também, em termos de um país convulsionado politicamente e dividido militarmente? Não sei também. Eu acho que ele foi prudente hoje. O fato é que ele aceitou. Aceitando e atravessando a fronteira é uma segunda hora terrível, não é? Porque o povo queria ouvir dele o quê? O não. Não tenho dúvida quanto a isso. Há um livro que eu não sei se vocês conhecem, do Flávio Tavares. Memórias do Esquecimento. Exatamente. Não é Memórias do Esquecimento. É o segundo, o primeiro chamou Memórias do Esquecimento, depois ele mudou e fez uma nova edição revista ampliada. É, quando ele pega já a parte, provavelmente... Ele estava lá no Palácio do Piratini. Ele estava. Ele estava lá. Ah, vai ter até umas historietas ali muito curiosas com o bispo, etc. Mas, bom, e é um excelente jornalista, o Flávio, não é? Estava com o Jango lá em Singapura, no dia do conhecimento do fato. Ele estava ao lado do Jango lá em Singapura. Ao lado não, que o Jango estaria numa alcova, muito bem acompanhado, segundo consta. Segundo consta, é verdade. Segundo consta, bem. Mas, enfim, detalhes que eu não sei. Detalhes que eu não sei. Mas está lá, por aí. Eu acho que o próprio Flávio revela isso, bom? Bom, mas, enfim, e vai para o encontro com o Brizola. O Brizola absolutamente contrário e o Jango temperando, temperando. Até que, por fim, o Jango aceita. Quando aceita, a ruptura com o Brizola foi muito grande naquele instante. E com o povo, não é? Que estava armado. Com o que podia. Espingarda, revolver, não é? O que aquela empresa de armas passou a produzir a galope, não é? Ou seja, haveria arma e haveria gente para marchar. De repente, o Jango interrompe e fica a aceitação do parlamentarismo, não é? Eu liderei na Câmara, até o último momento, a votação contrária. O senhor votou contra. Votei e metade da bancada me acompanhou. Eu não fiz voto, como é que chama, fechado, porque ia perder. Então, se não, a maioria e a maioria, essa é a nossa decisão. O senhor lembra a porcentagem do Congresso que votou a favor? Assim, não lembro. Foi a maioria total. Foi. A maioria esmagadora. Foi. A maioria foi esmagadora. Sem dúvida. Sem dúvida. Por muitas razões compreensíveis. A principal é que evitava naquele instante uma guerra civil, eu acho. A segunda é que dava um poder ao Jango sem ser um poder pleno presidencialista. É uma área, digamos, mais conservadora. É a UDN, etc, etc. Terceiro, tinha aquelas outras figuras que tinham ranços de problemas até pessoais. Lacerda, não sei quem. A imprensa. Ponderava em setores da imprensa. Tudo isso passava a ter, na adoção parlamentarista, uma solução de paz. Não era para nós que nos sentimos altamente derrotados. Digo metade, porque a metade acompanhou o presidente. Lá eu lhe mando outra carta, que também não chega às mãos dele. Naquele meu livrinho tem também uma segunda carta, em que eu me queixo profundamente. E o presidente, nós só não ganhamos porque o senhor falou. Bastava o seu silêncio. Aí ele chega em setembro, sete de setembro, se não me engano, em Brasília, toma posse. Como é que é? E o gabinete Tancredo Neves foi o gabinete mais longo. Ah, me permite o problema do gabinete. Sim, sim. Como é que se formou esse gabinete? Como foi que ele foi ele, né? Porque foi uma grande união nacional. Isso, e por que ele? Por que ele? Por que ele? Bom, mais uma vez, você pode pegar a história que eu falei da tradição ligada ao jetulismo, etc. Muito bem. Mas o Jango teve mais habilidade do que isso. Pelas normas tradicionais de parlamentarismo, assume o presidente da república, que é chefe de estado apenas, indica uma figura representativa da maioria do parlamento. Muito bom. E o Jango diz, bom, o partido majoritário era o PSD. Mas o PSD sempre foi dividido de vários caciques, né? Quem? O dele possivelmente seria o Tancredo Neves, no primeiro momento. Mas ele faz uma coisa fantástica. Ele entrega, isso pouca gente sabe, me perdoe, para vocês que são historiadores, ele entrega ao PSD o convite. O PSD indicará quem o PSD indicar. E o PSD faz um, como é que a gente chama, uma votação interna. Sim. Uma votação interna. Tancredo, Morandrati e Gustavo Capanema. Esses três disputaram. Isso você conhecia? Não, não, não. Não é um fato interessante? Curioso, pelo menos. Claro. Bom, os três disputaram. E num escrutinho, duas vezes repetido. Porque nas duas o Tancredo ganhava, porém não tinha a maioria absoluta. Então, agora a ordem eu não me lembro. O fato é que o segundo escrutinho é o Tancredo, o vitorioso. Então foi indicado. Sim, ele é indicado, forma o gabinete de União Nacional, inclusive com a UDN. Exatamente. E o Virgílio Tavra é ministro e tal. E como é que foi justamente, como é que o senhor líder do PTB, um governo parlamentarista, a República nunca tinha tido um governo parlamentarista, tal, diferentemente do Império. Como é que foi a disputa política naquele final de 61 e no ano de 62 até julho, quando o Tancredo fica, ele é obrigado a se desincompatibilizar, porque a lei obrigava a sair três meses antes e tal. Como é que foi esse momento ali em Brasília? Olha, no primeiro momento, era um fato novo na minha história, era um parlamento que era tão pequena. Eu tinha chegado ao parlamento em 59, já estamos aí em 64, 5 anos. Era muito nova para a minha experiência, mas eu já tinha passado por vários rebojos. Foi uma calma, porque efetivamente, nos primeiros meses, o Aldene encantou-se com o Jango. Eu nunca me esqueço do Herbert Levy, que vocês recordam que é uma figura importante de São Paulo, encontrando-se comigo e me diz, Almina, eu estou surpreendido. Para mim, o presidente é o João Bonsenso. E ele passou a chamá-lo de João Bonsenso. E isso correu e dava uma sensação de pacificação. Se a Aldene, ou pelo menos algumas figuras da Aldene, passavam a achar o Jango como o João Bonsenso, eu me perguntava, não dá para você talvez fazer as proposições na totalidade, mas haverá avanços, porque é o que se pode neste instante, e num clima de paz. Era a impressão. Era a impressão. Mas pouquíssimo tempo durou esse namoro. Muito pouco tempo, não é? Já depois, foi lá também, no encontro com o presidente, um deputado de Minas, da família tradicional de Zé Bonifácio. De Andrade. Andrade. Andrade, é. De Andradas. De Andradas. Estou me faltando o nome dele, estou vendo ele. E voltou irritadíssimo. Ou o presidente não atendeu a... Porque cada um analisa desse ângulo também. Não atendeu lá, sabe Deus, que reivindicações. O fato é que ele veio para o plenário. Foi horrível a violência dele. E eu continuava como líder. Já então, entrei num confronto aberto com a UDN, não é? E ele... Eu lembro até que fez uma coisa ridícula, ele, na tribuna, dizendo que estava amedrontado. Não me amedronte, não me amedronte. Tremia. E aquilo era uma chacota, o que mais me irritou, não é? Ou seja, que o que vinha com a área de uma transição pacífica, rapidamente se diluiu. Sem os fatos concretos, salvo algumas coisas que continuavam nítidas como divisões. Uma luta pelo monopólio estatal do petróleo, que já vinha, já era um fato, mas era um fato questionado. Porque queriam que a Petrobaixo pudesse se manter sem ter o monopólio. Sim. Isso era sustentado por vados como termo médio. E nós não queríamos, nós queríamos a Petrobaixo na integralidade. O Jango começa a defender as reformas sociais, que ele passou a chamar as reformas de base. As reformas de base. Ele passa a levantar a tese da reforma agrária, que naquela época era um incêndio. Era um incêndio. O número de atletas fundiários, ou presentes no parlamento, ou representados no parlamento, era real. A Constituição estabelecia que você não podia fazer, como é que chama, desapropriação de terras para fim de reforma agrária, sem que fosse previamente paga e em dinheiro. Quem faria uma reforma agrária previamente paga e em dinheiro? Ninguém disse que a Venezuela fez, porque tinha muito petróleo. Doutor Mino, nessa experiência parlamentarista, nós estamos em 1962. Isso. Primeiro-ministro, Tancredo Neves. O presidente João Goulart, ele atuava como chefe de Estado, ou havia algo híbrido entre ele e o primeiro-ministro? Quer dizer, como funcionava esse parlamentarismo? Se você usou a palavra híbrido, o Tancredo, num certo instante, disse que era um parlamentarismo híbrido. E eu, num certo instante, admiti, hoje eu considero que não. Vou lhe dizer o quê? Quem realmente era o chefe de governo era o Tancredo com o seu conselho de ministros. Agora, como ignorar que o presidente da República era a liderança nacional? Ele é o Tancredo. Não era o Tancredo, a liderança nacional, nem a pau. Na época, então, não era. Era o presidente João Goulart. Com o acréscimo, o fato de ter sido esmulhado no seu legítimo poder presidencialista, isso criava um clima também, não é verdade? Ou seja, o presidente da República, que em algum sistema parlamentarista é eleito, o nosso não foi, mas podia ser, o que criaria também essa duplicidade de símbolos de poder, tinha uma expressão de poder grande. E o Tancredo, pela sua tendência conciliadora, também evitava confrontos, não é? Faço, não faço, ouviu o presidente. Portanto, eu não diria que fosse híbrido no sentido que juridicamente não estivesse definido os poderes. Estava, eu acho. Estava. Mas a prática política, naquela circunstância, a forma como o parlamentarismo se forjou, criava realmente uma condição meio de águas recíprocas, não é? Acho. Deixa eu perguntar uma questão para o senhor. Quando o senhor foi eleito líder do PTB, o então vice-presidente João Goulart apoiou outro candidato, inclusive até mobilizando aviões para trazer os seus eleitores. Perdeu, o senhor venceu. O senhor, na crise do parlamentarismo, tomou uma posição que, no fim, acabou sendo contrária à do presidente João Goulart, que acabou aceitando o parlamentarismo. E o senhor foi um defensor e votou a favor do presidente contra o parlamentarismo. O presidente assumiu o governo, agora já como chefe de Estado. Qual é a relação do presidente João Goulart como chefe de Estado com a bancada, com o senhor? Porque o mandato do líder era de um ano. O senhor vai ser candidato à reeleição como líder, ele vai apoiá-lo, vai apoiar um segundo candidato. Como que é essa relação que nem sempre foi harmônica? Porque, mais à frente, eu não vou perder o oportuno de perguntar para o senhor, ele vai derrubar, vai colocar o doutor Eudandrade no final de 63. Aí tem umas histórias, ele tinha um problema com o grupo compacto, vamos chamar assim, né? Ele se dava melhor com outros deputados e tal, né? O grupo compacto é um grupo ideológico, tinha uma visão de Brasil, né? Claro, claro. Ele não se dava bem com o grupo. Com o senhor, como é que foi depois, assim, já em 62, o senhor é reeleito líder da bancada? Bom, sou reeleito também, também sem o apoio dele. Quem era o oposto, quem se posicionou? Eu não me lembro quem foi o segundo, no segundo mandato, quem foi que disputou comigo. Acho que foi Eloy Dutra. O Eloy Dutra, sim. O Rui Ramos, do Rio Grande. Rui Ramos. Rui Ramos, que era protestante. Com a certeza que foi Rui Ramos que disputou. Perdeu também. Perdeu. Pronto. Importante essa minha alegria. Perdeu também. Bom, mas curiosamente o Jango, com a sua... Porque ele tinha habilidade. Quando dizem que o Jango é uma figura, não é? Sem maior. De modo que o céu é que a gente bota rótulos muito facilmente, não é? Analisa um pouco. Como é que ele se portou num episódio tal? Outros se portariam de maneira... Hoje, o problema dele não ter aceito a guerra civil. Como é que se analisa? Pode ser de maneira improvisada, foi um bobo, um covarde? Ou foi um entregue... Eu acho que dá títulos para ele. Como vai dar depois, na reta final, não ter aceito também a guerra civil. Acho. Não é verdade? Eu tenho que analisar um pouco a grandeza do fato que vai além da vitorinha imediata. Nesse caso, por exemplo. Com toda essa minha batalha, que naquela luta ali, e eu comandava a bancada, eu não entregava os pontos, eu dava a luta, eu dava a luta. Ele chega na Brasília, na mesma noite, nós nos reunimos na Granja do Torto, uma meia dúzia, evidentemente, sobretudo do PTB, e o Jango formaliza ali o convite para ser o ministro da Justiça. Ali. Veja, o caráter conciliatório que ele sabia ter. Sim, sim, sim. Se o senhor Milho deu batalha no parlamento a ponto de defender o meu mandato com a forma que fez, embora houvesse divergido, não é uma figura que pode dar batalha, acho. Sim. Porque naquele dia eu não era a pessoa ideal para ser o ministro da Justiça. Não era. Sim. E não aceitei. Não aceitou. Não aceitei. Exatamente, presidente, eu não posso aceitar. Eu fui tão violentamente contra o sistema parlamentarista, e naquela época o ministro da Justiça era um coordenador político. Não havia ministro de instituições políticas. Essas variações que se criaram, o ministro da Justiça era um coordenador político, na verdade. Mas como é que eu posso ser coordenador político com uma atitude tão radical que eu tive? Não posso. Não aceitei. Não aceitei. Aí eu vou pedir licença para uma vaidadezinha, porque continuamos na organização do ministério. Ele, se tu não quer, ele usava o pronome dessa forma, se tu não quer, né? Bom, aí a bancada resolve dizer, não, Almino, mas então você vai ser ministro da educação. Eu disse, mas eu não sou um educador. Não, o que que era? É que era um ministério que era muito poderoso, em termos de verbas. Então, aí entra outra dimensão da vida política real, ou realista, se vocês quiserem. Eu não quero, eu não aceito, eu não quero, eu não aceito. E, finalmente, recusei, recusei. Bom, aí vem o deputado Josué de Castro, que já era uma grande figura internacional, etc. E é tão curioso, já era tão grande, tão grande, tenho a maior admiração por ele. No plano internacional, nas obras dele de vanguarda, hoje todas essas coisas de meio ambiente e saúde, ele já está nos livros dele, mas bom, ele faz humildemente um pedido para ser ministro da saúde. E corre de mão em mão pedindo a assinatura de apoio, coisa que eu não fiz nunca, em nenhum instante. Era muito comum fazer, mas Josué não podia fazer, mas fez. Aí, os que me apoiavam mais diretamente, disseram, não pode ser, não pode ser o Josué, enfim. Aí lançaram, aí meu Deus, o pai do Piquet, como é o nome do Piquet? É Carneiro, é... Não é Carneiro. Piquet Carneiro, não é o nome? Não, não, o Carneiro é que briga com ele, tem um tiroteio. Ah, não, o pai do... O Piquet. Do Collor? Não, do Piquet, do... Piquet, não sei, o sobrenome não é Piquet Carneiro, como que é o primeiro nome, o prénome, eu não lembro, mas... Vai vir. Sei, sei. É o sobrenome. Era, me apoiava integralmente, mas ele era uma figura radical, era ou não era, etc. Era dos que andava com o bicho aqui do lado, ou já na coisa, né? Era uma coisa assim, nós sabíamos quem andava armado ou não. E o meu grupo, o meu grupo dentro da bancária, disse, não tem... Porque cabia a mim fazer? Cabia, não. É que o líder acaba tendo. Disse, não. Mas ele... Ele não tem nenhuma dimensão para ser o ministro da Saúde. Não tem. É o nosso amigo. E tentei evitar. Quando eu menos espero, ele próprio me telefona. Vou contar isso porque é um gesto humano bonito dele. Seu Mino, o que nossos amigos estão querendo, etc. Eu quero dizer a você, sinta-se liberado. O Josué está pleiteando. Indique o Josué. É uma figura extraordinária. Eu não tolero esse canalha, mas é uma figura admirável. Isso, assim, todo mundo ilogia. Eu acho que é ele que tem que ser o nosso candidato. Aí eu disse para ele, poxa, que gozado que eu não me lembro agora. Fulano, não era você meu candidato. Mas o seu gesto de grandeza humano está sendo tão grande que você é o meu candidato a partir de agora. Não posso, Almino. Agora não tem alternativa. Eu fui te indicar. Indiquei, ele foi ministro da saúde. Foi? Eu vou achar o nome dele logo mais. É o pai do Piquet, do Corridor. É, eu estou puxando. Eu queria... O nome do Piquet? É Piquet Carneiro, ou Carneiro Piquet. Não, não é Carneiro. Não é Carneiro? Não. Eu estou querendo... Você está confundido com o Carneiro porque houve um certo instante que ele tentou, não atirou contra o Carneiro. O Carneiro contra ele foi na Câmara. Tá, tá. Eu queria... Acho que é muito importante antes de... Aí no início de 63 a questão do Ministério do Trabalho, por causa da questão dos sindicatos rurais e das ligas camponesas e tal. Mas um pouco antes, antes de a gente chegar, inclusive, no plebiscito de 63, aquele segundo semestre de 62 foi conturbado porque o Tancredo sai devido à exigência legal, ele seria candidato a deputado federal, né? Tinha de sair três meses antes, acaba aquele Ministério e aí vem a questão de quem é que viria no lugar. E aí o PTB está na... Quem seria? É, que aí tem o sai e o Tancredo vai entrar, aí vem indicado o Santiago Dantas. Quem é o novo primeiro-ministro? É indicado o Santiago Dantas que acaba... Primeiro o Morandrade. Primeiro o Morandrade, que tem um episódio também embaralhado, assinou uma carta sem idade. Eu tenho prova disso, né? Ah, e como é que é? Então, isso que eu queria... Chegar mesmo. Esse episódio do Morandrade e depois o episódio do Santiago Dantas que acaba não conseguindo, apresenta o programa... E aí vem o Brochado da Rocha, que depois tem uma morte tão trágica e tal, né? Mas como é que foi esse episódio, a saída do Tancredo e esse vazio? Quanto à saída do Tancredo, você em algum momento falou, nas perguntas que você me fez, que o Tancredo teria saído sentindo-se obrigado, o senhor usou uma expressão assim... É, parece que a lei falava em três meses antes da eleição e a eleição era outubro, ele precisou sair em julho. Acabaram aprovando uma... que acabou fazendo com que todos... quem seria candidato, né? Eu acho que a coisa foi menor do ponto de vista, eu diria, ético. O que é que houve? Os parlamentares podiam, estando no Ministério, disputar a eleição sem ter que abandonar o Ministério. Sim. Isso era uma prática parlamentar, mundial, né? Mas aqueles que iam disputar em suas respectivas regiões, suponhamos agora já o... este cidadão, o Ministro da Saúde e os seus colegas em Pernambuco. É inaceitável, como é que disputa a eleição já montada a cavalo e nós. Sim. E isso ganhou uma coisa tão desagradável, tão desagradável, que chegaram a ameaçar uma emoção de censura ao Tancredo para obrigar a sair. Sim. E aí ele renuncia. Ele renuncia. O bastidor real foi este. Sim. O que foi lamentável, porque o Tancredo estava conseguindo, bem ou mal, um governo de equilíbrio. Equilíbrio com o Jango, presidente. Equilíbrio com o Parlamento, não é? Ele não ia além de nenhuma tese mais calorosa. Enfim, ele era um período de transição importante. Perfeito. Com a queda dele, queda que ele renuncia. Sim. Ele não foi demitido, renuncia. E com ele o gabinete todo caiu. Aí vem a indicação do Moro Andrade. Aí eu vou lhe contar um fato, vou contar a vocês um fato, que realmente não é público. Não é público. Eu assisti e não é público. O presidente inclina-se pelo Moro Andrade. Por quê? Mais uma vez PSD, Partido Majoritário. Moro Andrade, bem ou mal, tinha tido uma posição na chegada do Jango, de uma maneira bem anti-Jânio. Embora fosse a favor do parlamentarismo, mas era a favor. Mas ajudou a derrubar o Jânio. Essas coisas assim... O fato é que o Jango indica o Moro Andrade para... Indica ainda não. Quer dizer, está no ar que ele vai indicar. E nós estávamos com uma enorme fantasia, com a bancada do PTB, de termos um ministério comprometido com as reformas sociais. Comprometido com as reformas sociais. O que era a reforma agrária? Isso, aquilo, aquilo. Que não eram contrárias às posições do Jango. Não eram. Estas reformas de base faziam parte dos discursos dele. Mas ele estava fixado, pelo menos no objetivo político claríssimo, que era antecipar a lei que permitiria que o plebiscito, para saber se o povo manteria ou não a reforma parlamentarista, a adoção parlamentarista, ou restauraria o seu presidencialista, tinha um prazo de não sei quantos meses ao término do mandato para ser feita a convocação plebiscitária. Qual era a tese do Jango? Antecipa. Eu não estou violentando. É a mesma pergunta que se vai fazer ao povo. Antecipado. Chegaram as suas razões. Bom, e isso passou a ser um conflito político muito grande, porque era uma forma de estar interrompendo já o parlamentarista, etc. Bom, neste quadro, por que eu me alonguei nisso? Por causa aí... Ah, de quem é o candidato? Isso. Nesse quadro, toda a posição do Jango nessa história era como montar um gabinete em que a tese de antecipar a convocação plebiscitária fosse triunfante, ou seja, politicamente com condições de ser triunfante. Ele acha que o Morandrade pode ser. Dialoga com o Morandrade e o Morandrade aceita o compromisso. Mas ele queria mais. Ele queria que os ministros militares, que deveriam ser da natural competência do primeiro ministro escolher, fossem previamente concordados com ele, para ele ter a certeza de que teria, pelo menos do ponto vista militar, a tranquilidade, tinha suas razões. Eles não queriam que ele tomasse posse, não sei o quê, não é? Eu quero ter, pelo menos no ministério, pessoas da minha confiança, os meus amigos. E para isso ele queria que... Mas não era poder dele, era o poder do primeiro ministro. Ele queria, portanto, que o candidato também se comprometesse. Morandrade se compromete com ambas as teses. O parlamentar, perdão, os ministros militares seriam objeto de uma conversação com ele, Jango, e ele lideraria a antecipação da convocação plebiscitária. E lá vou eu para o Jango protestar contra. Eu não estava sabendo disso que eu estou dizendo aqui. Contra. E aí eu levei a bancada quase integral. Presidente, somos contra o Morandrade. Morandrade não é a favor de nenhuma reforma social. É um grande latifundiário lá em Andradina. Não tem nenhum acordo com as posições básicas da nossa bancada. E é a hora, presidente, que o senhor está aqui, de termos um ministério, portanto, um governo. Mas, Almino, ele está comprometido em antecipar a reforma plebiscitária, a convocação plebiscitária. Além do mais comprometido em que o ODE tenha concordância com a indicação dos ministros militares. Tudo isso, Almino, é fundamental para nós. É fundamental, presidente, mas nos desmoraliza perante os setores. Os sindicatos tinham ganho um papel muito grande naquela ocasião. Uma presença política muito grande. Muito grande. Os estudantes também. Os estudantes também. Era um período de efervescência. Essa área toda, presidente, que é a nossa área. Vamos ficar decepcionados. O senhor tem o papel na mão para assinar este ou aquele candidato. Indica um contrário, alheio. Termino agora já para você ver o fato. Eu disse, está bem. Ele abre a gaveta, tira uma carta do Morandrade, renunciando ao cargo de primeiro-ministro para o Correio da Núria Sido eleito. Sem data. Então, lê isso aqui. Eu li. Estou vendo. O que é que tu acha? Se o presidente agora eu vou votar, não apenas, presidente, eu vou berrar contra a candidatura Morandrade, que é uma vergonha que o cidadão seja primeiro-ministro, chefe do governo, e tome uma atitude dessa que envergonha qualquer cidadão. E é verdade ou não é verdade? Claro. É verdade. Bom, o aumento pode até ter razão, mas ele vai cumprir. Você não sei, presidente, se vai cumprir. Já veremos, ao menos, se ele não cumprir, eu assino. Então, ele está demitido. Bom, ele começa a morar. Bom, foi aprovado como primeiro-ministro, contra a minha posição. Veja como a minha relação com o Jango era meio, vai lá, vem cá. Eu fui para a tribuna como líder da bancada dele, do PTB, contra a indicação do Morandrade. Fui, está lá, Jango. Vocês pegarem as coisas da época, fui contra. Bom, não sei eu, a bancada é onde eu podia levar. É onde eu podia levar. Um dia depois, está o Morandrade compondo o gabinete, que, por sua vez, consolidaria de ser o primeiro-ministro. Ah, compondo. Eu estava solitário, sem nenhum âmbito de discutir com o Morandrade, quem era, quem não era, representante do PTB no governo dele. estava quase que só no parlamento meio vazio, porque estava tudo girando em torno dos conchavos laterais, como se comporia o ministério do Morandrade. Toca o telefone. No plenário da Câmara, um daqueles garçons, chefes lá, como se chama? É lá, funcionários. Deputado, é o presidente falando com o senhor. Mas não, presidente, tudo bem, Almino? Tudo bem, presidente. Almino, tu pode, como líder do PTB, ir à tribuna a qualquer instante? Eu disse, presidente, posso, conforme a importância do tema. Eu não posso escolher qualquer tema para ir à tribuna. Não, tem uma certa, vamos dizer, praxe. Mas posso, em princípio, posso. Então, Almino, vai à tribuna e anuncia que o Morandrade renunciou. Aí eu disse, como, presidente? Eu juro a vocês, no primeiro momento, eu não entendi. Como, presidente? O que eu te disse, Almino? Renunciou. Mas, presidente, mas como, presidente? Ele está reunido agora com as lideranças, montando o gabinete? Como é que ele renunciou ao presidente? Ah, Almino, tu não te lembra daquela carta? Pois é. Eu datei, eu datei. Ele não é mais primeiro-ministro. Anuncia, Almino, por favor. Foi assim que o Morandrade caiu, sem sentar na cadeirinha, um minuto. Aí eu fui para a tribuna, né? Um plenário vazio, praticamente, porque estavam todos nas demarches da montagem do governo. E começo com voz pausada, falando daquelas histórias, a crise parlamentar mais uma vez se abre, era tão fora de propósito, a crise parlamentar se abre. Quando eu estava montando o governo, aí começa a chegar um, chega outro. Quando eu cheguei, achei que tinha um pouquinho de ressonância, veio a notícia. O Morandrade não estava presente. Não, imagina, não tinha nem ideia do que estava acontecendo. Em pouco instante o plenário estava lotado. Aí eu fui ampliando mais, isso e aquilo. Ou seja, enfeitando a minha declaração. Vai à tribuna, em nome do PSD, um deputado que eu vejo a cara, era um líder municipalista e me falta o nome. Tinha comigo cordialidade, como todo mundo tinha, bem da verdade. E diz, deputado, o senhor acaba de dar uma declaração tão grave, não é? Nada indica que as razões param, etc. De forma que o senhor me desculpa. Que elementos o senhor nos dá de veracidade? Ah, dei-lhe um tranco. Não exija de mim veracidade além da minha palavra. Eu disse qual era o fundamento da minha informação, que foi o presidente da República. O senhor sai daqui, bate as pontas do presidente e pergunta se o presidente me desmente. Só, evidentemente que o meu lado já bateu palma e o Morandrade foi assim descartado. É incrível. E o Morandrade, doutor Almino, não podia... Só para terminar, jamais me cumprimentou depois disso. Nunca me estendeu a mão, nem muito bem botado. Mas ele não podia naturalmente desmentir. Como? Pois estava assinado pelo presidente. Primeiro, a carta, ele assinou, ele, Morandrade, só faltava datar. O presidente datou. O que ele podia desmentir? Ele podia dizer que o presidente estorquiu, sei lá como. Estava assinada por ele, Morandrade. Então, era assim, datada pelo presidente. Como é que ele podia? Não tinha nenhum elemento. Nenhum. Aí o presidente vai indicar o Santiago Dantas. O presidente vai indicar o... Como que era o deputado que depois criou-se uma legenda do Santiago Dantas? Como era o deputado por Minas Gerais, pelo PTB de Minas? Como ele era na bancada? Ele, por exemplo, apoiava as posições do Grupo Compacto? Como era a posição dele? Era um parlamentar que comparecia? Comparecia sistematicamente. Sistematicamente. E no primeiro momento, nós tínhamos uma distância em relação a ele, o Grupo Compacto. Por causa do passado integralista? Exatamente. Exatamente. Quando eu cheguei ao parlamento e logo nasce o Grupo Compacto, o Santiago era uma figura ambivalente para nós. Porque, ao mesmo tempo, era grande figura, o grande jurista, que era tribuna e era uma aula. Ele não era um tribuno, mas ele era um didata, um professor, daqueles que, quando fala, brilha, como professor. Não era um tribuno. E lá atrás a história dele, integralista, que sempre nos pareceu que algo ficava. Enfim, tínhamos uma distância. Não uma agressão, mas uma distância. Isso vai vindo a um momento em que ele chega a ser apontado ou conversado pelo presidente, lá atrás, para ele ser o candidato do lote a vice-presidente. Sim. Mas não demorou. Nós, inclusive, fizemos o que pudemos logo de imediatamente para estourar. O candidato a vice é o presidente João Goulart. Não tem como não ser. E não tinha como não ser, não é? Não era o Santiago que levava a nossa bandeira, sobretudo naquela ocasião. Essa é a primeira fase. A segunda, gradualmente, o Santiago vai se incorporando à ideia, chamemos, mais avançada do ponto de vista social. A reforma agrária é um exemplo. Nunca esqueça o diálogo comigo, quando ele veio na campanha eleitoral vitorioso e confessa a surpresa que ele teve ao ver a população se entusiasmando com a campanha dele. Por que, professor? Eu chamava de professor. Por que se entusiasmava? Por o seguinte. Porque eu armei um caminhão, então eu ia fazendo o meu comício num caminhão com microfones espalhados no meio do povo e eu dialogava. Eu não fazia discurso, eu dialogava. E um dia me perguntaram sobre a reforma agrária. E eu, de repente, achei que eu tinha que fazer uma análise. E fui fazendo uma análise. Quando eu me dei conta, eu estava fazendo uma tese favorável à reforma agrária. Eu que esqueço até o gesto, ele bateu assim na perna dele, pois não é que eu estou defendendo a reforma agrária. É uma historieta. Só para dizer que acho que passou a haver também nele uma aproximação daquilo que era um clima que ia ficando dominante e empoderava os setores do Brasil. E eu acho que ele, até por, quem sabe, sonhos futuros, por que eu não vou me engajando? Acho. O fato é que, respondendo, ele tinha conosco uma relação de muita cortialidade. Não era do grupo compacto, mas não nos hostilizava. E era meu amigo absoluto. E eu dele. Eu tenho uma admiração pelo Santiago Dantas, que me dói na alma que esse homem esteja morto. É um talento, uma cultura, um homem de visão. Como este país merecia ter um homem como este, ainda hoje vivo, para ajudar a pensar o Brasil. Ele vai ficar nessa mesmice de alguns, não é? Sim. Na época, ele ocupava o Ministério das Relações Exteriores? É, ele passou por o Ministério das Relações Exteriores. O Presidente Tancredo Neves. Tancredo Neves, é, ele foi o Ministério das Relações Exteriores. O Ministério das Relações Exteriores. É. E a posição dele, em Punta del Este, ele deu um banho nos Estados Unidos naquela ocasião, quando os Estados Unidos queriam expulsar Cuba da OEA. É ele que faz a defesa jurídica, é claro, mas ao longo disso, a força política que ele tinha, o talento, impedindo a expulsão da OEA. Para nós, isso era um casamento com ele, você entende? Sim, sim, sim. Agora, o Presidente o indica ao Santiago Dantas como primeiro-ministro. Ele vai fazer uma proposta, a qual rezava, era necessário apresentar o gabinete com base em princípios, num programa que deveria ser aprovado pelo plenário. O plenário acaba rejeitando. Como é que foi isso? Dizem alguns que o Presidente não tinha interesse real na aprovação. Agora, como você pode indicar um candidato a primeiro-ministro sem ter interesse real que ele seja aprovado pelo plenário? Quem sabe, contradições do Presidente João Goulart, dentre tantas outras. Não é? É real isso. Todo o momento é de real. O Presidente João Goulart o indica e não ajuda. Ou seja, ele podia influir no PSD. O PSD era contra. Ou não era contra. Também não tinha entusiasmo, não avançava. A UDN tinha uma oposição absoluta, que eu não conseguia entender, porque o Santiago não entrava em choque aberto, precisamente com a UDN. Mas a UDN tinha contra ele, não sei, um certo rancor ou ranço, sei lá. O fato é que não tolerava e não ajudou. Mais do que não ajudou. Eu diria, bloqueou o quanto pôde a candidatura do Santiago. Mas isso era da natureza da dinâmica dos contrários. Mas o Jango, para mim, não. Se o Jango indicou, quem melhor para nós do que um homem de talento respeitável como primeiro-ministro, como chefe de governo? Que há comigo, ao longo do tempo, porque essas minhocas já passaram pela cabeça muitas vezes. Eu acho que exatamente pela grandeza do Santiago, de repente, o Jango disse consigo mesmo. Acabou-se, não é? Porque era bom. E o Santiago vai, de fato, liderar. Suponho. Suponho. Eu estou admitindo algo que empobrece o presidente João Goulart, e eu não desejo fazer isso, porque tenho hoje uma visão a respeito de João Goulart muito superior ao que eu tinha na época. Muito superior ao que eu tinha naquela época. Mas foi tão incoerente a indicação. E o alheamento político do presidente em relação à candidatura do Santiago, que eu sou obrigado a fazer elucubrações desse tipo. A tal ponto que o Santiago, sentindo isso, decide abrir mão da candidatura. E fica, também é fato, provavelmente desconhecido, não sei se é para vocês. Parte dele, então, a parte dele é desistente. Não formaliza, mas decide que vai apresentar formalmente a renúncia da sua candidatura. Bom, eu já tinha essa época por ele, a admiração que passei a ter, e que eu justifico por tudo, por muitas razões, muitas. A passagem dele pelo Ministério das Relações Exteriores foi exemplar, exemplar. A mudança que ele deu na grandeza do Ministério das Relações Exteriores, para mim, claro, dentro das visões que eu tinha e tenho, das relações internacionais, etc. Reatamento das relações diplomáticas com a União Soviética. Como é que o Brasil podia ignorar a existência de um país com a União Soviética? Ah, porque é comunista. Ué, os Estados Unidos não relaciona, a Inglaterra não relaciona, a Espanha não relaciona. Porque nós não relacionamos, se isso tem repercussões na vida econômica, me parecia de uma burrice atroz. E era, né? E era. Bom, Santiago, vindo lá de trás do integralismo, bom, não foi só ele, Afonso Arínos, eu antecipo. Mas ele leva adiante e se dá o reatamento no governo do presidente João Goulart com ele. Bem, eu tinha uma grande admiração. Quando eu vi que ele marchava inevitavelmente para renunciar por conta do alinhamento do presidente, e ele tinha razão, eu vou ao gabinete. O gabinete dele. Ele era, portanto, ministro das relações exteriores, não é isso? Sim, sim. Ele foi ministro... Depois ele foi da fazenda, depois. Isso, isso. Era o gabinete dele. Fui ao gabinete dele. Láva ele lá. O presidente, eu era líder, eu até vejo. O professor, corre o boato assim, assim. Isso não é boato, Almino. É praticamente uma decisão. Por quê, professor? Almino, não pode passar da sua atenção o fato de que o presidente realmente está me deixando ao léu. Por que eu vou me expor a uma derrota nas vésperas de uma eleição em que, eventualmente, eu pudesse ser até reeleito? Por quê? E foi dando os seus argumentos e recusava-se, porque era pública a forma como o presidente dava a mão das mãos. Disse, pois, olha, eu venho aqui fazer um apelo para o senhor se manter. Como? Em nome do que o senhor foi no Ministério das Relações Exteriores. Em nome dos trabalhadores que passaram a ver no senhor uma coisa inédita. Um ministro das Relações Exteriores fazer conferência num sindicato onde trabalhou. Isso não quer ouvir na nossa história. Isso abre uma visão democrática que o senhor teve. O senhor teve. Como é que o senhor deixa tudo isso de lado? Não pode. E foi mostrando os lados positivos. Salmino, mas você esquece que com isto eu vou ser derrotado, senhor presidente? O senhor não sei. Por que o senhor não admite que, de repente, haja exatamente uma mudança e o próprio presidente a última hora venha? Por que não? E fui, fui. Aí disse, bom, professor, se eu não consigo convencê-lo, eu vou lhe dar o último argumento. Se o senhor não for eleito, o senhor sai dessa campanha, dessa batalha, com uma grandeza tão grande, na visão dos setores sociais mais avançados, que o senhor vai ser eleito com uma visão, com uma eleição majoritária admirável em Minas. O senhor volta vitorioso duplamente. Não me havia ocorrido, Almino. Não me havia ocorrido. Eu mantenho. Posso dizer a todos... Pode dizer. Eu mantenho. E foi. E foi. Perdeu. Perdeu. Acabou sendo derrotado. O Congresso rejeitou. Rejeitou. O Congresso rejeitou. A maioria da Câmara está. A nossa bancada é integral com ele, sem nenhuma dúvida. Mas o PSD foi contra. O DEN foi contra. Aí não tinha alternativa. Só o presidente João Goulart poderia ter realmente... Porque bem ou mal era o presidente da República. Sim, sim. Mas, enfim. O Brochada Rocha. O Brochada Rocha. O Francisco Brochada Rocha. Porque... Aí já terminamos com... Já defenestramos o... O senhor do Brochada Rocha. O Morandade. Como é que chegou... Porque o Francisco Brochada Rocha era um político... Nacionalmente não era uma pessoa conhecida. A pessoa conhecida não era o grande. Mas... Como é que... E aí ele chega ao nome do Francisco Brochada Rocha. Como é que a bancada o recebe, né? Como indicado pelo presidente como primeiro-ministro. O Brochada Rocha. Era primeiro uma figura da absoluta confiança pessoal do João Goulart. E do Brizola. O que era raro. Os dois concordarem com a mesma figura. Era raro. Sim. Bom. Mas o Brochado. Eu também o conheci quando ele chegou ao parlamento. Como primeiro-ministro. Era uma figura de professor de direito constitucional. Tido e havido como um grande professor de direito constitucional. No Universidade de Porto Alegre. Segundo. Tinha participado de uma daquelas lutas intestinas no Rio Grande do Sul. Não sei qual. Onde inclusive tiveram um problema que ele atingiu a perna ou o pé. Ele manquejava. Mas ele era um homem ético. E um homem de vocação política na área cívica. Esse é o perfil bem resumido dele. Bem resumido. E nós estávamos cheirando o final do parlamentarismo. Porque cada vez mais ficava evidente que nós chegaríamos ao plebiscito. Não dava mais para os setores conservadores impedirem o plebiscito. E ganharíamos no plebiscito. Como se ganhou de uma maneira estrondosa. Quem para primeiro-ministro? Os políticos não eram figuras convocáveis. Até porque não aceitariam. Estava todo mundo tentando disputar a sua reeleção que era aparentemente mais durável. Trazem o brochado. Eu digo, trazem exatamente com esse tipo de verbo. Ele tinha no Rio Grande, e eu soube isso depois, já uma expressão política e intelectual lá. Aqui não tinha. Ele chega como um professor. Professor brochado. E imediatamente ganha a simpatia de todos pela finura do trato. Pela delicadeza pessoal. Pelo diálogo ameno. Essas coisas todas. Numa vida pública é tão diferenciado. Porque muitos são um pouco... Ainda quando tem valor, faz a questão de mostrar que tem. Ele não fazia a questão de mostrar nada. Ele é um homem simples. Bem. Monta o gabinete. Monta o gabinete sem polêmica. Por isso. Estava no final da... Acho que já estava praticamente no final da aventura parlamentarista. Então, é nomeado. É composto o parlamento. Compõe o parlamento, se a memória não me falha, muito com figuras à esquerda. Há várias figuras, não digo de esquerda, mas à esquerda, que também não teve razões de objeção. Por exemplo, acho que o... Acho, nesse instante, acho que o João Mangabeira era o ministro da justiça dele, creio. Mas, enfim. E tem uma pequena equipe de economistas de compromisso com as reformas sociais, etc. Dentre eles, um chamado Sibílis Viana, que era assessor econômico do Brizola e que se incorpora de imediato na equipe do Brochado. E como o parlamento já não funcionava, porque já estava todo mundo cada vez mais indo às suas bases, como nós dizíamos, ele descobre o óbvio, não é? Que o parlamentarismo contemplava as leis delegadas. As leis delegadas. Então, ele passa a trabalhar com uma capacidade, ele a chefiar, mas a sua equipe, de não sei quantos projetos de lei importantes. Boa parte do que nós temos de legislação boa daquele período, provém dos dois meses do Brochado. Dois meses precisos. Dois meses. Se faltar um dia, nem mais. Brochado. E ele ia aprendendo a autorização para a elaboração das leis delegadas. Que a Câmara dava com esse mesmo estado de espírito que eu estou tentando recordar. Com isso, ele teve uma produção legislativa, através das chamadas de legislação, expressiva. Não sei se você as conhece. Expressiva. Foram, às vezes, no plano cruzado. O plano cruzado acabou usando as leis delegadas. Exatamente. Aqui, quando houve aquela história do Sarney, também, a lei 4, se a memória não me fala dele, a lei 4, se a memória não me fala, é lá, é de lá. E várias outras coisas, bom. Então, ele passou aquele período dando uma imagem de eficiência, de combatividade, etc. Bom, sou obrigado a também fazer a minha vaidade. Fez o que pôde para o seu ministro das relações exteriores, né? Não foi virtude minha não aceitar. Eu não acreditava muito na demora, na sobrevivência do parlamentarismo. Nem queria. E, bem ou mal, eu tinha uma enorme expectativa de poder ser eleito deputado federal. Para quê? Isso é para dizer que não aceitei, mas não foi por virtude. Dou uma de Rousseau ao reverso. A minha contramedalha é essa. Eu achei que era mais prático disputar a eleição parlamentar. Bem, aí entra um lado que eu vou narrar, que acho que é novo, no termo de conhecimento geral. Como é que eu vou dizer isso? Num certo momento, o presidente João Goulart recebe uma carta. Vou contar como eu sei e depois como eu vivi e depois como me parece que foi um fato real. Uma carta do general, comandante do terceiro exército, que depois até na hora final do golpe... O Jair Dantas Ribeiro, né? O Jair Dantas Ribeiro. Que coisa, hein? Você já imaginou? Se eu fosse da aula por aí, eu dizia, como é mesmo? Brilharia a noite toda. Ia dizendo, dizendo a minha parolagem na hora gada de um fricolado. Como é mesmo, Vila? Como é mesmo? E me fazia de conta que eu estava delegando, por gentileza, cara. Pois bem, o Jair Dantas, Jair Dantas Ribeiro. Manda uma carta ao presidente João Goulart, que de maneira resumida ele diz o seguinte. Ou há uma rapidez da decisão, da convocação, portanto, da lei que permitisse a convocação antecipada do plebiscito, a respeito que eu já falei. Ou o clima de inquietação no exército, lá no Rio Grande, fica insuportável. Eu não sei até onde poderei conter a normalidade neste quadro que eu disse. Portanto, presidente, peço que V. Exª tome em conta essa dimensão política para que... Enfim, é isso. Isso tinha sido antes combinado entre ele, Brizola, João Goulart? Não sei responder, mas eu vou dar a continuidade que permite essas perguntas. João Goulart, diante dessa carta, me telefona. Devia ser meia-noite, talvez, quando ele me chamou. Fui lá para a granja do Torto. João Goulart, eu tenho aqui esta carta que acabo de receber do nosso comandante do terceiro exército. Veja a inquietação que está havendo. Nós precisamos avançar politicamente nas decisões do parlamento para ter a convocação antecipada, etc. Presidente, disso todos nós sabemos. O problema é ter o número para fazer essa alteração. Isso é bem. Mas veja o seguinte, João Goulart. Me faz uma missão difícil. Saio visitando, ao longo da noite que sobrava, um por um, os líderes principais da Câmara. Não apenas os que tinham título formal, mas os que, apesar de não ter... Eu me lembro que na ocasião, eu não ia ter ouvido o Lins de Bernabuco, não tinha título formal. No sentido de ser líder, mas era uma liderança. É só um exemplo. E bate a porta de cada um e conta a eles o significado desta carta. Não leva a carta, mas diz o que significado. E que, portanto, eu estou inquieto. Espero que essas lideranças me ajudem a encaminhar uma solução. Presidente, mas é meia-noite? Quer dizer... É, eu sei. Bate a porta e eles acordam. Eu fui a todos os apartamentos de Brasília, dessas... Oi. Chegava, lá vinha um de roubo-chambro, lá vinha um de pijama. Enfim. Um por um. Nenhum deu sinal algum de inquietação. Ouviu aquilo com uma estranheza. Eu ali, aquela hora da noite, a hora da madrugada, a hora do amanhecer. Era estranho. Enfim. Mas sem nenhum outro comentário que pudesse me alimentar em alguma... Era um dia 17 da manhã ou por aí. Eu chego lá, lá na igreja do Torto, né? E peço para falar com o presidente, que ele tinha autorizado. Eu lembro que o comando, o capitão que ficava lá, dizia... Mas ele está dormindo. Se eu sei... Eu sei que ele está dormindo. Mas ele me autorizou a acordá-lo. Mas ele está dormindo ao lado da senhora dele. E parece perfeitamente roubar. Enfim. Apesar dessa normalidade, o presidente foi acordado e veio. Sra. Presidente, eu entreguei. Dei a mensagem a todos. Nenhum reagiu de maneira... Sem inquietação alguma. Isso é estranho. Mas nenhum, nenhum, presidente. Então, eu estou precisando, de qualquer forma, derrubar o general Nelson de Mello. Que era o comandante... Que era o ministro da guerra. Chamava-se ministro da guerra na época. Ministro da guerra. Junto comandado. E eu não posso derrubá-lo com o gabinete mantido. Quer dizer, o primeiro ministro é quem pode derrubá-lo. E eu, para derrubar, teria que derrubar o ministério todo. E eu já entrevendo por onde iam as elucubrações do presidente. Como fazer? Eu não sei, presidente. Bom, no dia seguinte, ou dois dias depois, o Brochado tinha já pedido tempo para falar no parlamento sobre outras medidas que ele estava reclamando da delegação especial. Medida delegada. O presidente o convoca para ir à igreja do Torto, onde ele morava. Então, eu me encontro com o Brochado, nesse segundo dia, eu saindo da grande, o Brochado chegando. Nesse segundo dia, o presidente Tia Menino vai ser forçoso pedir ao Brochado que renuncie. Ele renunciando, caiu o gabinete e, portanto, o Nelson de Mello caía. Qual era o drama dele? É que se, de fato, esta coisa que o general Jair estava pintando tivesse fundamento, e ele tinha mandado essa carta também para o próprio ministro Nelson de Mello, o Nelson de Mello, não sei por que palavra lá que ele achou que tinha sido um desrespeito hierárquico do comandante de terceiros anos, em relação ao ministro da guerra. E podia, e podia, uma sanção regimental, estatutária, uma dessas coisas menores. Mas isso se tornava uma coisa muito avilutante para um chefe militar. E o presidente, não posso deixar que o Jair, que é o nosso homem lá, sofa, chamemos, um puxão de orelha, não posso. Era tudo o não posso, que eu acompanhava aquilo tudo, muito agoniado por não entender os alcances. O que eu tinha era uma crise em marcha, visivelmente em marcha. Onde ia terminar, não sei. Não sabia. Portanto, quando eu vou saindo da granja no segundo dia, o Brochato vinha entrando. E eu já disse que tinha tido por ele uma grande admiração. Admiração, inclusive, afetuosa. Passei a crer bem aquele homem ético, aquele homem puro na vida pública. O Jango pede a renúncia. Eu já disse que ele ia falar no parlamento aquela noite, por pedido dele, mas numa coisa absolutamente parlamentar. Ele ia pedir autorização para as novas medidas delegadas que ele queria, as novas leis delegadas. Esse era o objetivo. É antecipado de uma análise política geral, tal, as exigências do plebiscito, mas sem nenhuma outra consequência. Lá vou eu para o parlamento, onde haveria a reunião, e lá vai, pouco mais de tempo depois, chego o Brochato e sobe à tribuna. Eu aqui inquieto. O Brochato passa a fazer o seu discurso sobre o problema político geral, isso, a necessidade absoluta do plebiscito ser antecipado, porque não se podia dizer que não era legal, mas não era legítimo, essa era a tese que ele dizia. Nós temos um sistema que é legal, mas não é legítimo. E, portanto, como conviver com a ilegitimidade? Esse era o centro ético e político da tese do Brochato. E quando, de repente, quando parece que ele vai pedir as medidas delegadas, ele diz, e por tudo isso, senhor presidente, eu trago diante desta casa o meu pedido irrevogável de renúncia. Ou eu apresento de maneira irrevogável a renúncia. Foi aquele espanto geral. Porque ninguém tinha este miolo dos entretelones que eu acabo de contar. Não tinha. Isso era uma coisa privada, com o presidente, comigo, que era o seu líder na Câmara. E o Brochato, naquela noite, deixa de ser primeiro-ministro. Muito bem. Eu o acompanhei até a casa dele, noite adentro. E na hora da despedida, ele disse, Almino, não deixe de ficar ao lado do presidente. Ele pode atravessar momentos muito difíceis. Não entendi. Não entendi. Eu estava cheio de coisas que eu não entendia. Quinze dias depois, o Brochato morre, você falou ainda agora, de um derrame cerebral. Derrame cerebral. Ou seja, isso tudo deve ter sido um impacto para ele. Tão grande que ele não resistiu fisicamente. Uma coisa dolorosa. Agora, coisas que eu fui aprendendo posteriores. Jogadas sobre essa versão, essa exposição que eu estou fazendo. Há um livro do Paulo Schilling, Como se põe a direita no poder. Creio que é exatamente isso. Como se coloca a direita no poder. Como se coloca a direita no poder. Você conhece. Isso, conhece. Ali você encontra, ali você encontra a seguinte exposição. O Brizola estaria tramando, de maneira muito articulada já, o golpe de Estado. Sob a alegação da volta necessária da legalidade. Portanto, legítima. E que a oposição intransigente da direita, etc. O obrigava, mais uma vez, a tese de derruba tudo para construirmos o novo. O que teria sido a razão de ser das teses do Jânio. E com isso, estaria já com o Jair no esquema. Sim. Não é? Por isso a carta ganha um significado que naquele momento eu não consegui captar. Por que aquela carta, daquela forma, sendo simultaneamente mandada para o presidente e para o ministro da guerra. Não era bem algo de quem quer resolver as coisas menos atritadamente. Segundo, o Paulo Schilling diz que efetivamente o objetivo daquilo tudo estava tramado, era fechar o Congresso. Com a adesão do Brochado. Dizia uma coisa. Até que o Brochado, num certo instante, diz A parte política da organização das coisas até agora, eu participei. A outra é com vocês. Eu não rompo a legalidade. Mais outra explicação, para ele ter renunciado naquele instante, quer dizer Eu não participo disso que pode estar por vir, mas nesse nível eu não participo. Eu não sou companheiro para isso. Bom, e terceiro, esta angústia do Jango pedindo que eu madrugada adentro saísse batendo a porta para ouvir que me parecia tão constrangedor e sem uma aparente forma de perguntar. O que eu pergunto? Não é? O que os senhores sugerem ao presidente para responder ao general? Não era uma pergunta. Para mim era muito inquietante. Não tinha explicação. Eu estava cumprindo uma tarefa política. E aí eu pego outra vez o trabalho do Paulo Schilling e ele diz que o Lisona dizia Esta coisa que estava sendo montada será com o Jango ou sem o Jango? Portanto, é possível que em algum momento ele tenha admitido o diálogo com o Jango e juntos participar de uma ruptura institucional. Não era o espírito do Jango. Eu tenho não sei quantos elementos de prova para mim que o Jango em nenhum instante imaginou romper a legalidade. Ele, Jango. Mas com a frase que ele diz, com o Jango ou sem o Jango, em algum momento param as conversas com o Jango e nós realizamos o total. Aí é um dado que fica, que eu estou elaborando para o livro que eu imagino terminar escrevendo, e que não deixa de ser muito curioso, porque mostra que nós vivemos aquele período numa ebulição permanente. Ebulição permanente. Agora, como que é que em meio a essa turbulência... Eu consegui ser claro, né? Conseguiu, conseguiu, claro, claro. E meio a essa turbulência cotidiana que durante um dia acontecia, até o dia tinha mais que 24 horas, né? Porque era um número de acontecimentos constantes. O senhor pôde pensar na reeleição? Afinal, a eleição de outubro estava chegando, de 62. Era muito difícil ter contato com as bases? Afinal, uma liderança do PTB em uma situação tão tensa assim não dava. Como é que se colocou a sua campanha à reeleição como deputado federal? Olha, é que esse período todo, eu sei se eu consigo sem querer me colocar no centro da exposição, mas é meio inevitável, não é? Estou dando um depoimento. Claro, claro, claro. Não é dar um depoimento que os outros me deram, já fica atrapalhado. Eu tive uma posição nacional, me perdoem a vaidade, indiscutiva. Eu tive, eu era o líder do PTB, o conflito em torno do presidente João Goulart. Eu era líder do PTB, volta à insistência, não é? Aquele choque todo, eu era tido e havido como homem de esquerda, e era, mas nunca, além de um socialismo democrático, nunca. Mas não era essa a minha imagem para o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo me chamava líder PT Bocomuno Nacionalista. Era o título que ele me dava. Uma ocasião que eu tive contato com o ministro da guerra, ministro do primeiro, general do primeiro exército, Osni, Osni Silva, Osni Silva, Osni Lima, Osni. Daqui a pouco ele virou o candidato do primeiro exército. Lá foi, eixo de, como é, eixo de aço. Ou seja, a minha imagem era essa, não era a realidade com toda a franqueza, não era. Mas essa é a imagem, essa é a imagem. Bem, participar dos esquemas, que em algum momento a gente pode falar do Brizola, como este de caráter, que eu na época não percebi, claramente, porque estava sendo subterrânea, né, claro. Golpista, nunca participei, e vou dar exemplos disso e diálogos com o João Goulart em algum momento da nossa conversa, se vocês tiverem paciência. Bem, mas não era essa a minha imagem. A imagem, tanto que quando há um golpe eu não tenho o que fazer, eu tenho que sair, porque eu tinha clareza que eu entraria realmente na horda dos que por aí tinham ficado, por aí, sei lá, acho. Bom, mas o nome do ponto de vista público, aí era conhecido, eu transformei-me rapidamente em uma figura, apesar de muito jovem, nacional. Era a imprensa, era o jornal, era a televisão, eram as conferências pelo país. Enfim, eu tinha ganho um nome, me perdoe a vaidade, eu tinha ganho um nome. Vem a campanha eleitoral, vem a campanha, eu chego no Amazonas, ainda era Amazonas. Aí eu chego com uma figura, não é? Eu não era um deputado qualquer, uma figura nacional disputando a minha eleição no Amazonas. Eu tive uma eleição a maior, uma votação a maior da história parlamentar do Amazonas. Na votação proporcional, eu fui a votação mais alta da história do Amazonas naquela oportunidade. Por conta disso, foi uma eleição para mim barata, eu não precisava gastar dinheiro, era andar. Por onde eu andava era o interior do Amazonas. Ou seja, eu virei uma figura, era o primeiro ministro de Estado do Amazonas, na história do Amazonas. Isso tinha repercussão. Então, eu tive uma votação esplêndida. Jamais eu me esqueço disso. Eu andando pela rua, e as rádios, as coisas de popa, como se chama de pá, ou isso que botavam no nosso... Não é gramafone. Era alto-falante. Era alto-falante. Os alto-falantes a dizerem, o número é o número tal. Ah, eu era 70%, 80%. Enfim, foi isso. Não houve nada, não houve nada de especial, um pouco de hipocrisia. O que houve foi isso, que me colocou numa posição realmente de relevo na eleição. Foi isso. Aí o senhor é reeleito deputado federal, no momento que já está, como primeiro ministro, o Hermes Lima, que está quase que enterrando... Claro, que eu chamei isso de velório, velório do parlamentarismo, porque não era mais nada. E antecipação do plebiscito para janeiro, para o dia 6 de janeiro. 6 de janeiro. 6 de janeiro. E aí ele é aprovado por 4 a 1, mais ou menos, ou quase... 10 milhões de votos dados em 12 do eleitorado. É uma consagração. A volta do Jango nessa... Foi uma consagração. Foi uma consagração. Aí o senhor, designado ministro do trabalho, como é que foi? Como é que chegaram ao seu nome? Como é que foi essa articulação? Eu costumo dizer que eu tive tantas coisas aí na vida que me vieram por doação, que parece frase. Não é. Eu tenho plena consciência, boa parte da minha vida, uma sucessão de doações. Em lado de que forma, as quais eu sou, as personalidades que me abriram os caminhos, extremamente agradecido, extremamente agradecido. Este episódio. Volto, eu era o líder do PTB. Jango volta, das urnas, consagrado, e vai formar o seu gabinete. Vai formar o seu gabinete de governo. Nesta formação, ele entrega, para eu coordenar, na bancada, o nome do líder do PTB, perdão, do candidato do PTB a ministro do trabalho e da Previdência Social, porque eram duas instituições conjugadas. Por mim próprio, por vários companheiros, acabamos sugerindo que fosse o deputado Bocaiuva Cunha, que era um homem do Rio de Janeiro, do estado do Rio ainda, também com muita influência, e um dos donos da última hora. Ele era sócio do Samuel Weiner na última hora. Portanto, um homem de tradição histórica, das famílias tradicionais, neto do Bocaiuva Cunha. Sim. É uma figura, né? E um homem fino, das altas rodas. E sei lá, porque tornou-se um amigo meu, como se tivéssemos sido desde a infância. O que eu conheci da classe alta no Rio de Janeiro, foi o Bocaiuva que me levou. Sim. Então, algo se eu escrevesse um romance, se pudesse escrever, como é um jantar numa classe alta no Rio de Janeiro, provavelmente em São Paulo, foi o Bocaiuva que me levou. Como vi mulheres bonitas na classe alta, aí eu poderia também ter contado. Mas enfim, o Bocaiuva. Foi até que o Bocaiuva foi indicado para ser o ministro do trabalho. Era assentado. De repente o presidente me chama. Ao menos houve uma confusão. Está difícil, Bocaiuva. Não é difícil, presidente. É o senhor que nomeia. É que não é difícil. A bancada indica e o senhor nomeia. Isso é uma valia como o Samuel Weiner está. Está nos cascos. Era uma expressão muito comum na época. Está nos cascos. Por quê, presidente? Por que ele considera que o Bocaiuva, sendo sócio dele, de segunda escalão, e agora vira ministro de Estado, ele ganha uma tal importância que ele, Samuel, fica menor. Não é uma bobagem total, mas enfim, foi o argumento do Samuel. Se eu me lembro, eu não posso brigar com o Samuel. Por que não podia? Porque os jornais todos, sem exceção, eram contrários ao presidente João Goulart. Era noite e dia. O que vocês podem imaginar da imprensa na época era sistemática. O Estadão, a Folha, o Jornal do Brasil, o Correio da Manhã. A grande imprensa era anti-jango. Quem era a favor do presidente? Era a última hora, que já é a época, era uma cadeia de jornais. Mas era um. Já tinha em São Paulo, obviamente, tinha no Rio, tinha em Minas, tinha em Pernambuco, tinha no Rio Grande. E só. Mas era um jornal. Do outro lado estava o Chateau Branco, que era uma potência. Aqui estava o Júlio de Mesquita, aqui em São Paulo, era uma potência, etc. Eu não posso brigar com o Samuel. E que o senhor decide, presidente, nós vamos ter que desconvidar o Boca Lua. Lá vai para mim a coisa. Está bem, presidente. Eu desconvido. Eu proponho outra vez a bancada para escolher um segundo nome. Eu quero fazer uma indicação que você já leva como minha. Eu não, presidente. Você vai ser o ministro do trabalho e da Previdência. Assim, como eu estou contando. Eu pedi? Não. Eu piso abaixo assinado? Não. Foi tal qual, como eu estou dizendo. Presidente, eu não posso aceitar. Por quê? Primeiro eu vou ficar numa situação muito desagradável, frente a um amigo que eu vou tirá-lo. Parece até que fui eu que... Mas ele não vai pensar isso que não pensaria mesmo. Mas, de toda maneira, foi um argumento. Não, presidente, eu vou mais além. Eu, nesses anos, como eu diria, fiz uma carreira política no parlamento. Hoje eu posso subir à tribuna e ser respeitado, ouvido. Que é o grande mérito de um parlamentar. Subir à tribuna e o plenário ouvir. Ouvir. Isso eu tinha conseguido. Agora saio. Vou para um ministério que eu sei muito bem qual é a complexidade dele. Nós já estávamos na crise econômica ascendente. Eu sei que os trabalhadores pedem 100 e os empregadores oferecem zero. Que milagre eu vou fazer lá? Um argumento extremamente verdadeiro, porém pessoal. O presidente me diz, ah, tu não aceita. Vocês são muito bons, não é? Pregam, defendem, reclamam do que eu faço, do que eu não faço. Na hora que a gente entrega um encargo, ah, não pode porque tem prejuízo, né? Está bem. Está bem. Então eu vou convidar o Oswaldo Lima Filho para ser ministro. O Oswaldo Lima Filho, que era uma figura admirável, que eu tenho enorme respeito por ele. Era do grupo compacto. Era do grupo das reformas. Até a reforma agrária ele aceitava com mais. Mas, quando pintasse algo que cheirasse próximo a comunismo, e eu insisto em dizer que havia uma imagem, bem ou mal, difusa a meu respeito, aí ele se arrepiava. E não dificultava muito na bancada, a mim como líder. Porque uma parte da bancada era conservadora, não há nenhuma dúvida. Nós tínhamos um grupo compacto, que era uma minoria atuante, brilhante, me excluam, brilhante. Mas minoritária. O Oswaldo Lima vira líder, domina a bancada e eu, presidente. É tu que está escolhendo. É tu que está escolhendo. Decide. Está bom, presidente. Eu aceito. Assim eu virei ministro do trabalho. Quem assumiu a liderança? Você me perguntou como foi. Mas não acelmo. Quem assumiu a liderança do PTB? Aí o Boca Junha. Aí eu pedi a bancada, que, enfim, nós não tínhamos a figura do vice, ou tinha, mas era uma figura assim muito mais dos aspectos regionais. Sim, sim. Então nós não tínhamos o segundo... É. Todo mundo. É.